A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a situação da atual gestão do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem por finalidade de debater a situação da atual gestão do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, IPZENG. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Tiago Bernardo Borges, presidente do IPZENG, representando Luísa Cardoso Barreto, secretária da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, que já está presente remotamente. Senhora Núbia Roberta Dias, diretora estadual do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais, também já está presente remotamente. Denise de Paula Romano, coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, também presente remotamente. Antonieta de Cássia Dorledo de Faria, presidente do Sindicato dos Servidores do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, presencial. Convido a senhora a tomar assento aqui à mesa. Alexandre Paulo Pires da Silva, coordenador-geral do SINJUS MG, representando Wagner de Jesus Ferreira, diretor de Assuntos Jurídicos do Sindicato dos Servidores da Justiça de Segunda Instância do Estado de Minas Gerais, SINJUS MG, também presente remotamente. Antônio Batista Rubac, diretor da Associação dos Servidores do Instituto Mineiro de Água Pecuária, também presente, remotamente presente. e Carlos Augusto dos Passos Martins, presidente da Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais de Minas Gerais, também presente. Convidado... Convidado e não compareceu, senhor Geraldo Henrique da Conceição, Geraldo Antônio Henrique da Conceição, coordenador político do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Minas Gerais. Está chegando, não é? E registramos e agradecemos a presença da... da Camila Fernanda Pereira, Parreira. Camila Fernanda Parrela, chefe de gabinete do IPZENG. Concedo a palavra à senhora deputada Beatriz Serqueira, autora do requerimento para as suas considerações iniciais. Presidente, boa tarde. Boa tarde, Tieta, que está presencialmente aqui conosco. Boa tarde a todos os convidados e convidadas que já estão conosco remotamente. Eu quero agradecer aos colegas da Comissão de Administração Pública, que prontamente aprovaram o requerimento que deu origem a essa audiência pública e pudemos marcar com a agilidade necessária. Desde 2019, presidente, eu tenho feito aqui na Comissão de Administração Pública e no nosso cotidiano do trabalho parlamentar, a defesa das questões relacionadas ao IPZENG. Então, em 2020, quando nós tivemos a proposta de reforma da Previdência do governo Zema, era uma proposta que, além de ser previdenciária, era sindical e administrativa. E, dentro da reforma da Previdência, tinha já o intuito do governo do Estado de desmontar o IPZENG. Naquela oportunidade, trabalho parlamentar meu e de vários colegas dessa casa, esse trabalho possibilitou que nós retirássemos, naquela oportunidade, o IPZENG da reforma da Previdência. Ainda em 2019, nós conseguimos aprovar uma emenda na reforma administrativa do Estado para garantir a autonomia do Instituto, como sempre deveria ter sido, e sabemos a sua importância, um patrimônio dos servidores, e que, portanto, deve guardar autonomia administrativa e financeira em relação ao governo do Estado. Essa audiência pública, então, e antes disso, aqui na própria Comissão de Administração Pública, nós pudemos analisar a atuação do IPZENG na região do Centro-Oeste, que foi uma audiência apresentada por mim, mas solicitada pelas lideranças da educação da região, na pessoa da professora Maria Catarina, onde nós pudemos fazer um balanço do trabalho do IPZENG na região. Então, nós temos cotidianamente trazido à Comissão de Administração Pública a pauta do IPZENG, porque é a forma, inclusive, da gente fortalecer o Instituto, da gente cobrar questões relacionadas ao atendimento em várias regiões do Estado. Então, tem vários requerimentos aqui, sempre trazendo os problemas, dificuldades de atendimento no intuito do governo do Estado e do IPZENG solucionarem. E essa audiência pública, em especial, ela foi apresentada por mim, aqui na comissão, mas eu fui uma porta-voz, porque essa audiência acontece a pedido dos sindicatos, dos sindicatos que representam as várias carreiras do serviço público no Estado. Nós acompanhamos toda a dinâmica de como o Estado estabelece as suas negociações com os sindicatos, e os sindicatos estão muito preocupados, as suas direções sindicais estão preocupadas em relação à gestão do IPZENG. Então, a melhor saída, a melhor alternativa era que nós pudéssemos, em audiência pública, dar voz àqueles que representam os diversos segmentos do funcionalismo, porque o IPZENG, exatamente por ser esse patrimônio dos servidores, a gente precisa sempre protegê-lo, precisa sempre fiscalizar, precisa sempre cuidar para o seu fortalecimento. Então, essa é a origem desta presente audiência pública. Alguns sindicatos foram convidados, então eu quero já agradecer a presença do Sindicato de Saúde, que está conosco, através da diretora estadual Núbia. Quero agradecer o SINJUT, que é a maior base do funcionalismo e, portanto, sofre todas as consequências da gestão do IPZENG. A sua coordenadora geral, professora Denise de Paula Romano, vai estar conosco. Quero agradecer a Tieta, que é a que representa o sindicato dos servidores do IPZENG. É preciso, ao cuidar do IPZENG, é preciso que a gente cuide dos seus servidores. É preciso que a gente cuide das suas condições de trabalho. É preciso que a gente cuide de sempre ter concursos públicos, porque a ausência de concurso público vai precarizando a prestação de serviço. Então, quero agradecer a Tieta pela sua presença. Agradecer também a presença do Geraldo. O Geraldo, que está aqui conosco, e é do Sindicato de Públicos, e, portanto, também traz a representação de um segmento importante dos servidores públicos. Agradecer também conosco o Carlinhos. A gente chama Carlinhos, desde a minha época. Olha o que será a minha época. Mas o Carlinhos, do Sindicato da STENG, hoje é uma organização sindical, que também faz a representação na área da saúde. Agradecer o SINJUS, que está conosco, através do seu coordenador geral, que está aqui conosco. O Alexandre, não quero agradecer a presença, a importância das carreiras do judiciário estarem conosco. E quero agradecer também a Associação dos Servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária, pela presença, o Antônio. E agradecer a presença do presidente do Instituto, que é fundamental para que nós pudéssemos fazer todo esse debate. Então, presidente, eu queria, na verdade, que nós pudéssemos já ouvir as entidades sindicais, de modo que nós tenhamos a apresentação, por parte dos representantes dos sindicatos, que representam os servidores públicos, que eles possam trazer as suas demandas e o seu balanço e as suas preocupações relacionadas à gestão do Instituto. E acho que essa audiência, ela acontece num momento muito oportuno, de modo que nós possamos fazer um balanço, ainda nesse semestre, de como é que está a gestão do Instituto, e ter, a partir daqui, os encaminhamentos necessários, que serão propostos em requerimento e votados em audiência pública. Então, agradeço mais uma vez a possibilidade de rapidamente termos agendado essa audiência, e agora vamos ouvir os servidores públicos, através das suas representantes e dos seus representantes, que vão fazer esse balanço para a gente, apontando problemas, as preocupações, as questões que precisam ser respondidas por parte do governo do Estado, e aquilo que for de competência nossa, enquanto parlamentar e comissão, a gente apresenta como requerimento para discussão e votação em reunião posterior da Comissão de Administração Pública. São essas as considerações para que nós possamos ouvir os nossos convidados e convidadas. Registramos e agradecemos a presença também, e convidando a tomar assento à mesa, do Coordenador Político dos Sindicatos e Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Minas Gerais, Geraldo Henrique, Antônio Henrique da Conceição. A autora do requerimento está solicitando que, para bom andamento dos trabalhos, vamos ouvir primeiramente as representações sindicais, e na sequência, depois de colher as várias manifestações, nós passaremos a palavra ao presidente do IPZENG, Tiago Bernardo Borges. Ok? Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que eles porão de até 10 minutos para as suas explanações. Concedo a palavra ao senhor Geraldo Antônio Henrique da Conceição, Coordenador Político dos Sindicatos e Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Minas Gerais. Tenho em vossa excelência a palavra. Puxa mais para perto. Puxa mais para perto. Boa tarde, deputado João Magalhães, colega Beatriz, deputada, colega que é sindicalista, como eu, demais colegas sindicalistas que estão nesta audiência, e eu cumprimento a Tieta em nome de todos os demais. Eu gostaria de colocar alguns pontos que nos preocupam neste momento onde o Ipseng, sem comunicar com as entidades sindicais, a Secretaria de Planejamento troca o presidente do Ipseng como se o Ipseng fosse um órgão do governo. E uma instituição centenária como o Ipseng não é órgão do governo, é órgão de Estado. pertence aos servidores públicos, usuários do sistema de saúde e da Previdência. Portanto, já que foi aprovada aqui nessa Casa uma lei que restabelecia a autonomia do Ipseng era fundamental, mas fundamental mesmo que a CEPLAG tivesse a consideração de informar as entidades sindicais que haveria uma mudança na presidência do Ipseng. Bom, mas já que aconteceu, vamos colocar aqui os pontos principais que nos preocupam. Primeiro deles, a situação com que se encontra o Ipseng neste momento e o que que vai acontecer com o Ipseng quando ele recebe na sua Previdência um servidor que tem linha privatizista. É uma situação muito complicada, senhores deputados, por quê? Porque no momento que finaliza o governo, nós estamos aí por pouco mais de um ano para concretizar o governo Zema. O Ipseng até agora estava caminhando dentro de uma normalidade e fazendo com que acontecesse algumas solicitações que o movimento sindical tinha feito a direção no sentido de melhorar cada vez mais o nosso atendimento médico-hospitalar. E numa calada da noite de uma hora para outra mudou a presidência. E o Ipseng ele continua, senhores deputados, com alguns problemas que é sempre necessário estar colocando aqui nessa casa para que os deputados saibam que nós, entidades sindicais, acompanhamos de perto e de muito perto a situação do Ipseng. Veja, por exemplo, nós temos problemas relativo ao atendimento médico-hospitalar em todas as regiões do Estado. E esse atendimento o que mais nos preocupa é que agora com a pandemia a situação ela está ficando cada vez mais difícil para você, para o usuário do Ipseng realizar qualquer tipo de exame, seja ele simples ou mais complexo. um simples exame hoje de imagem demora no mínimo 30, 40 dias para ser realizado em algumas unidades do interior e na capital também. Sendo que o Ipseng tem recursos presos junto à Secretaria de Fazenda relativo ao recurso que era para ter sido passado no governo anterior à entidade relativa a 1.6 do servidor que não foi repassado neste governo e que tem feito falta para que o Ipseng possa dar um atendimento melhor aos nossos usuários. A consulta médica do Ipseng por exemplo ela está congelada já faz um bom tempo R$ 50 a consulta que é paga aos prestadores e além de tudo tem mais 30 dias para fazer um retorno ou seja quase nenhum médico quer mais atender o Ipseng no quesito consulta médica porque o valor é muito aquém dos demais planos outra coisa que nós nos preocupa como eu disse aqui é a questão das cotas para realizar procedimentos se você chegar no hospital do Ipseng ou qualquer hospital credenciado ou for fazer uma consulta hoje em Belo Horizonte você vai ter dificuldade para realizar o exame que o médico vai te solicitar nós temos em Belo Horizonte ou tínhamos conseguimos inclusive nesse último período credenciar mais dois hospitais e hoje por exemplo eu já tive a notícia que o hospital São Lucas já não está mais atendendo o Ipseng então já perdemos mais um hospital em Belo Horizonte que nos dava essa cobertura que quando às vezes você não consegue fazer o exame de urgência e a situação é urgência urgentíssima mesmo o próprio hospital realiza e a situação ela fica complicada porque se você se a CEPLAG faz uma mudança no Ipseng sem comunicar as entidades sindicais isso significa que nós das entidades sindicais que fiscalizamos o Ipseng ficamos sem diálogo com o governo para poder aprimorar essa situação e tentar melhorar esse atendimento médico hospitalar tanto na região metropolitana como no interior eu gostaria de colocar para Beatriz que é uma deputada que a gente sabe que tem uma luta bastante ferrenha com relação ao Ipseng da necessidade Beatriz da gente colocar em lei algumas garantias que possa mudar essa relação de usuários com a direção do do Ipseng e com o governo tá uma delas é que os 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 proprietários do Ipseng são os usuários eles possam ter voz nessas questões políticas que acontecem na instituição que não é de hoje é de muito tempo mas que isso precisa ter um fim é preciso que o Ipseng não seja mais usado como trampolim política político de pessoas que às vezes estão lá dentro com o único intuito não de melhorar a instituição mas sim de utilizá-la como trampolim político eu vejo a questão do Ipseng da polícia militar como um exemplo você não vê o governo ou governador nenhum governador é intrometer na direção do Ipseng eu não vejo eu não vejo o governador trocar a direção do Ipseng e por que no Ipseng é desse jeito é uma pergunta que a gente faz aos deputados e que a gente quer mudar a gente quer um tratamento respeitoso dentro do Ipseng onde os seus usuários e os representantes desses usuários sejam ouvidos e sejam respeitados na hora de não só de reivindicar as melhoras que é o que a gente faz constantemente inclusive aqui agora acabei de apresentar alguns problemas que o Ipseng tem e que são constantes mas também na sua administração e na sua gestão obrigado obrigado senhor Geraldo na sequência eu concedo a palavra a Antonieta de Cássia Dorledo de Faria presidente do sindicato servidores do instituto de previdência servidores do estado de Minas Gerais tem vossa excelência a palavra boa tarde a todos boa tarde deputado João Magalhães boa tarde deputado e companheira Beatriz Serqueira antes de qualquer coisa gostaria de em público fazer um agradecimento ao deputado João Magalhães pela sua presteza e pela colaboração de estar sempre nos ouvindo e pautando as audiências para a discussão do Ipseng essa audiência com todo o esforço e carinho da deputada Beatriz Serqueira ela conseguiu aprovar em tempo recorde dado a gravidade e a importância da discussão desse tema com todos os servidores então deputada Beatriz ela tem honrado o compromisso conosco feito antes das eleições nos atende tempestivamente a qualquer dia e hora o respeito de toda a categoria dos servidores do Ipseng deputada bom Geraldo de cumprimento agradeço também companheiro que está aí sempre na luta em defesa dessa instituição que há mais de 100 anos vem cuidando dos servidores públicos do estado de Minas Gerais vem cuidando de quem cuida da população do estado nós cuidamos a nossa responsabilidade é muito grande nós cuidamos de quem cuida de quem pratica as políticas de governo seja qual governo for quem implementa as políticas de governo somos nós servidores públicos e a responsabilidade nossa enquanto servidores do Ipseng é cuidar da saúde da previdência e da assistência social desses servidores então é muito comum que a cada troca de governo ele enquanto chega um governo novo que desconhece a nossa história e acha que pode pegar o Ipseng para fazer política porque o Ipseng é uma grande vitrine sobreviveu a muitos tumultos a muitos furacões mas está de pé e graça a luta dos seus servidores durante esses anos todos dos servidores públicos é companheiros o Ipseng já passou por muita coisa muita coisa vários governos já dilapidaram o seu patrimônio já tivemos governos que retirou todo o dinheiro do Ipseng num passado bastante remoto e num passado muito presente muito rápido anterior a dois governos no máximo então essa é uma das preocupações Geraldo e deputados aqui é que quando nós conseguimos aqui com a ajuda da deputada Beatriz que foi fundamental a autonomia financeira do Ipseng porque a administrativa ainda não veio ela não acontece fica tudo agarrado na CEPLAG o presidente do Ipseng para tomar um copo de água precisa pedir permissão a CEPLAG é um inferno essa CEPLAG na vida do Instituto não tem autonomia para nada nada absolutamente tem que pedir e tem que ir lá saber se pode comprar um copo descartável é muito complicado essa intromissão da CEPLAG na vida da autarquia então quando acontece uma transição assim sem a participação sem o conhecimento dos servidores a gente não está aqui para defender que seja o presidente A ou B isso no momento é diante das circunstâncias isso é problema do governo infelizmente mas a gente está aqui preocupado com o que foi proposto na reforma da previdência para o IPSENG que era o fim da instituição quando separava a previdência da saúde e criava a famigerada MGPREV ali era o sepultamento de uma instituição mais do que centenária foi uma luta aqui mas conseguimos mostrar para os deputados o equívoco daquele projeto e ali foi conseguido tirar foi votado a separação também e o retorno financeiro para o IPSENG foi feito está sendo cumprido o dinheiro está sendo passado para o IPSENG isso nos causa uma preocupação deveria ser motivo de alegria e seria se as circunstâncias fossem outras mas como o passado nos mostrou cada vez que o IPSENG tem um volume de dinheiro em sua conta vem um governo e passa a mão e depois para receber de volta é uma tristeza então administrativamente não tem autonomia financeira o dinheiro está lá mas você tem o seu dinheiro mas ele é tutelado você não pode fazer nada com ele está lá na sua conta mas para você gastar a CEPLAG tem que deixar um exemplo deputado é que nós estamos aí há mais há muito mais de 10 anos sem concurso público os servidores aposentaram morreram foram embora porque os baixos salários também não são atrativos mesmo o último concurso não ficou um terço dos servidores no instituto e a gente vem cobrando esse concurso há muitos anos e a CEPLAG simplesmente não autoriza o ex-secretário Oto autorizou lá no início do governo Zema falou pessoalmente conosco que estava autorizando e até hoje esse concurso não saiu há pouco tempo foi publicado por ex-presidente Marcos Vinícius uma comissão para acompanhar esse concurso e isso depois de muita luta de muita briga um concurso que no final do governo Mentel tinha uma expectativa já deficitária de mais de mil servidores agora eles aprovaram com 280 servidores que isso não dá nem para cobrir um único plantão no hospital imagina na instituição que está no estado todo o déficit é muito grande e aí me nomeia um presidente que não conheço quero ter o prazer de conhecê-lo nós estamos aguardando essa audiência com ele já pedimos uma reunião em caráter emergencial porque as demandas internas são muitas mas ele ainda não conseguiu essa agenda precisamos conhecê-lo precisamos mostrar para ele quais são as necessidades reais do instituto e o que mais nos preocupa o Geraldo colocou ali que ele era assessor de desestatização do estado quer dizer é um privatista tem vontade de privatizar assessoria assessorava esse segmento aí para o governador Zema isso é uma preocupação outra preocupação é o vice-presidente do Ipseng que é o senhor Diogo Soares Leite que foi ex-coordenador de pensão e auxílio no Rio Previdência todo mundo sabe o que aconteceu com o Rio Previdência nós não queremos repetir isso aqui em Minas Gerais aqui não é Rio de Janeiro não aqui é diferente no Rio pode ter dado lá não quero saber o que é que por que que vocês vieram se exilar aqui mas se for com o intuito de repetir o que aconteceu lá aqui vai ter resistência aqui tem resistência tá o estado está totalmente endividado o Instituto de Previdência do Rio está afundado em lama em dívidas o Ipseng está com dinheiro em caixa junto com o senhor Diogo está lá também no Copreve da Secretaria de Fazenda o senhor Régis Moisés dos Santos também oriundo do Rio Previdência que era o pretenso presidente da SMG Preve então isso nos causa muita preocupação muita preocupação nem bem o antigo presidente saiu nós já perdemos um convênio que estava tratando com muita dignidade os servidores públicos que era o hospital São Lucas estava tratando com muita dignidade todo mundo que o procurava porque já fechou então assim vamos começar o sucateamento isso está preocupando muito nós defendemos a reforma ampliação da rede própria do nosso hospital hospital governador Israel Pinheiro mas todo mundo sabe não tem como ter hospital dentro do interior todo e mesmo aqui precisamos sim de reforço dos credenciados o credenciado não pode ser a primeira opção mas ele tem que reforçar o atendimento porque o servidor público ele não pode ficar à mercê da vontade do do presidente ou do governo e a sua doença não pode esperar ele tem que ser tratado na sua questão da saúde e da sua assistência social que há muito tempo está sumida do IPSEG as nossas assistentes sociais estão em desvio porque não é praticado dentro do estudo nenhuma ação de assistência social devida como está lá na lei porque ela está lá na lei o IPSEG tem que prestar saúde previdência assistência social farmacêutica odontológica aos seus usuários odontológico está sucateado os dentistas e os auxiliares estão envelhecidos aposentados morrendo e não estão sendo substituídos com concursado estão sendo substituídos com contrato e credenciamentos imorais porque não é nem contrato precário presidente são credenciamentos imorais que o pessoal é credenciado atende dentro do IPSEG é por produção não contribui com nenhum custo é com auxiliar com material com localidade quer dizer não tem nenhum custo isso dentro da gerência odontológica dentro do hospital e dentro do centro de especialidades médicas os médicos os enfermeiros pasmem os enfermeiros eles são e eu não estou criticando o trabalhador é a forma que ele conseguiu de ganhar o pão eu estou criticando é a forma de ingresso por que credenciar e não fortalecer a sua previdência e colocando lá dentro profissionais concursados o concurso está aí por que liberar 280 vagas se temos 2.800 credenciados e contratos precários quem está lucrando com esse credenciamento a instituição que não é não é a instituição então isso é muito grave o contrato ele tem que ser precário para um momento de espera do concurso não há de eterno como está acontecendo dentro do IPSEG dentro do IPSEG a exceção são os concursados isso tem que acabar então quando é nomeado pelo governo o perfil do senhor Tiago nos deixou assustados assustados a gente volta a afirmar o IPSEG não é do governo quem fundou o IPSEG foram os servidores que fundaram a caixa de previdência dos servidores no estado quem contribui para a saúde com dois terços são os servidores o governo contribui com um terço e os servidores com dois então minimamente deveria ser discutido com os servidores a sua gestão precisamos mais do que urgência aí eu passo para os meus colegas sindicalistas que reivindiquem do presidente do governo a instalação imediata do conselho de beneficiários o conselho tem caráter de fiscalizador e de cobrança eu estou lá alguns anos do conselho deliberativo que não delibera nada vem tudo por cima mas pelo menos lá a gente tem a condição de ver de enxergar de requisitar meu voto na maioria das vezes vencido mas eu tenho o conhecimento lá não adianta não vai maquiar os documentos para me entregar então é necessário que vocês requisitem se organizem e façam o direito a lei prevalecer o IBSEC não está cumprindo a lei o conselho está lá na lei o conselho de beneficiários ele tem que estar funcionando e desde que o governo entrou o conselho está lá não foi nomeado nenhum conselheiro e quem cuida são os beneficiários são os usuários eu até falo deputada Beatriz que o sendi útil deveria assumir com muita urgência esse conselho porque é uma das categorias de maior número de usuários no estado e como outros geraldo o geraldo foi o geraldo Alexandre foram os últimos coordenadores desse conselho de beneficiários e terminou o mandato deles ninguém que mais assumiu isso é preocupante e é uma perda para os nossos servidores senhor presidente senhor Tiago também também nos preocupa muito e aí eu vou estar cobrando pessoalmente do senhor estou lhe pedindo que a gente com a máxima urgência uma reunião com os diretores dos sindicatos servidores do Ipseng para que possamos colocar para o senhor a pauta dessa categoria que como bem disse a deputada Beatriz cuidar dos servidores do Ipseng bem para que eles possam cuidar dos servidores do estado de Minas Gerais então nós precisamos pontuar com o senhor questões específicas como por exemplo a questão desse concurso tem que acontecer de forma emergencial a troca de presidente não pode influenciar negativamente na paralisação desse concurso que o senhor entenda e peça ampliação do número de vagas já imediato deixando a burocracia e os tentáculos da CEPLAG fora dessa decisão porque eu quero acreditar que o senhor também não vai pedir licença para comprar copinho descartável para a secretária lá da CEPLAG o plano de carreira dos funcionários é o pior salário que existe dentro do executivo nas nossas áreas o pior plano foi o do Ipseng nós solicitamos a inclusão da ajuda de curso no salário base de todos os servidores e a 30 horas para os servidores da saúde há muito encaminhado e preterido por essa direção e por esse governo é necessário que esses servidores que estão trabalhando na exaustão estamos com servidores adoecendo caindo em cima dos seus pacientes pela falta de mão de obra porque adoeceram a COVID também atingiu os nossos servidores os nossos enfermeiros e nós temos enfermeiros auxiliares e técnicos trabalhando 12, 24 e até 36 horas sem interrupção por falta de mão de obra estamos trabalhando assim a exaustão e muitas vezes sob pressão das suas coordenações ainda com cobrança e com assédio sabe cobrando na avaliação de desempenho se você não for avaliação de desempenho então o servidor está sofrendo essas pressões todas o outro compromisso que o senhor queremos que o senhor assuma aqui de público o senhor não veio para acabar com a Ipseng esperamos de coração que o senhor não tenha vindo aqui para acabar com a Ipseng queremos o seu compromisso de manter o Ipseng fortalecido como o único órgão de seguridade social do servidor público do estado de Minas Gerais está respeitando o seu tripé que é saúde previdência e assistência social feito isso presidente pode contar conosco o servidor do Ipseng está aqui para trabalhar queremos ser respeitados e respeitar também quem veio para somar mas do contrário a gente sabe resistir também uma boa tarde a todos e que o nosso debate seja bem proveitoso muito obrigado nós que agradecemos e aproveito a oportunidade para convidar a Tamara assenta a mesa nosso ex-colega direto amigo deputado federal Rogério Corrêa representando a Câmara dos Deputados na sequência concedo a palavra a Denise de Paula Romano coordenadora geral do sindicato único dos trabalhadores em educação de Minas Gerais antes porém eu convido a senhora deputada Beatriz Serqueira a assumir a presidência dos trabalhos em vossa excelência a palavra dona Denise de Paula Romano muito boa tarde os deputados e a deputada autora do requerimento nossa companheira de profissão companheira de luta deputada Beatriz Serqueira saudar também deputado federal Rogério Corrêa deputado João Magalhães que presidiu até o momento esta audiência e os companheiros nossos aí que estão presentes Tieta Geraldinho e os demais que estão aqui na sala virtual eu gostaria de primeiro dizer nós do Sindicato somos o maior quadro setorial e maior número de usuários do sistema de saúde do ITSENG em todo o estado de Minas Gerais e temos sofrido nossa categoria majoritariamente composta por mulheres e temos sofrido em um sofrimento que está acentuado com os processos resultantes da pandemia eu queria fazer um recorte importante porque a política pública ou a ausência da política pública a ausência de investimentos também significam violência contra nós mulheres nós fizemos um apanhado com nossos companheiros do interior companheiras quais são as maiores dificuldades que têm sido enfrentadas na assistência na solicitação de assistência no interior e aqui em Belo Horizonte conforme o próprio companheiro Geraldinho relatou e salto aos olhos as reclamações especialmente no norte no vale do Jequitinhonha da ausência da dificuldade de se conseguir uma mamografia uma mamografia ou consulta com um mastologista ou com um ginecologista as professoras e nós somos professoras obviamente mas todos nós sabemos e todas as campanhas apontam de que no nosso caso das mulheres nós precisamos de políticas de prevenção a doenças que atingem especificamente as mulheres e um instituto que é do servidor público que é mas que é gerido pelo estado de Minas Gerais não ter condições de ofertar as suas seguradas aos seus beneficiários mulheres exames preventivos ou testes ou exames de imagem das mamas e consultas com mastologistas isso isso também é uma forma de violência contra as mulheres professoras contra nossos corpos nos negando o direito a saúde e o direito a política de prevenção todas as outras questões são recorrentes não é a primeira audiência sobre o Ipseng que nós participamos não é né dezembro ouviar que a deputada citou sobre sobre os atendimentos em Divinópolis que persistem e continuam apresentando os mesmos problemas e também em outras regiões do estado questão que a Tieta trouxe sobre o credenciamento a dificuldade do credenciamento a dificuldade de cotas a distância para se realizar exames 200 quilômetros 300 quilômetros todo por exemplo toda todos os exames quando conseguem a cota quando conseguem o atendimento do norte ficam é é ficam limitados a cidade maior que no caso seria Montes Claros então as pessoas tem que se deslocar é grandes distâncias quando conseguem é ter atendimento é cotas de exames laboratoriais é toda sorte de problemas é de deficiência de atendimento é da nossa categoria que tem é sofrido muito com esse processo é não presencial é tem adoecido como de uma forma muito grave por conta da política estadual dispensada a nós trabalhadores em educação né a professora foi eleita nós não podemos deixar de dizer isso nunca já disse isso aí presencialmente na assembleia a professora foi eleita como inimiga e nós temos sido extremamente maltratados e violentadas maltratadas e violentadas pelas políticas do estado de minas gerais em relação tanto ao IPSENG quanto as outras questões relativas a relação funcional com o estado vamos lembrar né nós temos salários porcelados nós temos o estado que no primeiro quadrimestre deste ano investiu 16,6% em educação dos 25 que é obrigado é a pior média da história né desde quando essa 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 verificação é feita desde o ano 2000 2001 então nós temos vivido todas essas questões e eu também gostaria de utilizar esse espaço para fazer uma denúncia para convidar os companheiros dos sindicatos que estão presentes que assinem conosco do Sindicute nós já temos mais de 60 entidades mais de três confederações centrais sindicais e partidos assinando conosco uma correspondência que nós encaminharemos ao presidente da Assembleia Legislativa e eu vou dizer porquê as violências contra as mulheres são cotidianas nossa deputada Beatriz Serqueira sofreu um ataque numa live do prefeito de uma cidade do Vale do Aço prefeito de Coronel Fabriciano que se referiu a ela com palavras duras feias misóginas machistas e que ofendem a condição de mulher professora como deputada representante das professoras e da classe trabalhadora e do movimento sindical porque todas as pautas nós conseguimos levar discutir debater e ter visibilidade então quero convidar aos companheiros que assinem conosco do Sindicute esta correspondência que nós vamos encaminhar na próxima semana ao presidente da Assembleia Legislativa pedindo providências em relação ao prefeito de Coronel Fabriciano que se referiu a deputada de forma grosseira eu não vou repetir a ofensa que ele fez aqui porque não cabe na nossa boca o que ele disse mas no documento nós estamos dizendo taxativamente entre aspas o que é que ele disse a respeito da nossa deputada eu quero dizer a você Beatriz você não anda sozinha você não anda sozinha e tem a música da Maria Betânia hoje é o aniversário de Maria Betânia que diz não mexe comigo que eu não ando sozinha você não anda sozinha você não caminha somente com trabalhadores em educação com as professoras que são suas companheiras de profissão mas você caminha com bancários com servidores da fazenda com servidores da saúde com servidor com 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 movimentos sociais com organizações de trabalhadores e de população desse estado que está junto conosco assinando esse documento esse manifesto de repúdio que nós vamos encaminhar a presidência da Assembleia Legislativa ao gabinete de todos os deputados da Assembleia Legislativa porque não pode ser normalizada a violência contra a mulher não pode ser normalizada a violência contra a parlamentar e principalmente não pode ser normalizada a violência contra as professoras que já tem sido tão aviltadas por toda a conjuntura que nós temos enfrentado no país e no estado então fica o nosso convite e podem me chamar aqui no todo mundo tem o WhatsApp podem chamar podem responder quem ainda não respondeu porque nós não vamos nos calar diante dos processos de violência que nós sofremos uma saudação gostaria de estar presencialmente para lhe dar um abraço e dizer que você não caminha sozinha mas infelizmente a pandemia tem nos imposto essa situação de a gente não poder demonstrar o nosso apreço e a nossa indignação e solidariedade indignação para os que violentam e a nossa solidariedade para nós todas as mulheres e para você que nos representa tão bem na Assembleia Legislativa muito obrigada e ficam as denúncias que permanecem em relação à situação do IPSEM parece um filme de terror porque todas as vezes que a gente vem discutir as questões as problemas são sempre os mesmos retornam sempre os mesmos com muito pouco ou quase nenhuma efetividade para se resolver a questão do atendimento e da assistência e repito não por responsabilidade dos servidores do Instituto mas por exclusiva responsabilidade da Secretaria de Planejamento e Gestão e do Governo do Estado de Minas Gerais Obrigada Denise agradeço agradeço primeiro a sua presença e participação representando a categoria nesse importante debate aqui da Comissão de Administração Pública segundo eu agradeço não só a sua manifestação mas toda a articulação de solidariedade de fato eu tenho sempre dito que nós mulheres sofremos violências políticas todos os dias e às vezes a gente mesmo tende a normalizar as mulheres que sofrem as agressões tendem a achar comum os ataques então eu quero agradecer porque tem quem diga que não não é comum não pode fazer as agressões sejam elas de que natureza for as mulheres por elas estarem ocupando o espaço da política então agradeço muito mais do que um gesto esse posicionamento que acho que serve de exemplo no debate da política que nós estamos vivendo hoje então muito obrigada a você e a todos que assinam essa nota que será entregue aqui na Assembleia Legislativa dando continuidade aos nossos trabalhos eu quero registrar a presença da deputada Celis Laviola que também encontra-se conosco virtualmente quero então passar para as considerações da Núbia Roberta Dias a Núbia é diretora estadual do Sindes Saúde que é o sindicato único dos trabalhadores da saúde de Minas Gerais Núbia seja bem-vinda à comissão de administração pública para essa audiência com você a palavra para as suas considerações muito obrigada eu gostaria muito de agradecer ao presidente da comissão João Magalhães pelo pronto atendimento à solicitação da deputada Beatriz Serqueira que nessa luta Beatriz sempre está conosco com todos os servidores com as políticas públicas com envolvimento técnico e político impecável então nós estamos com você assinaremos viu Denise é um absurdo eu acho que aqueles que não tem argumento tem agressão então nós temos que começar a combater isso porque nós temos que ter uma educação civilizada e eu falo mais com mulher com homens com todo o ser humano e principalmente também com os animais nós precisamos ter sim mais segurança para trabalharmos sem assédio sem assédio sexual nós também estamos levantando o sindicato de essa campanha do assédio sexual e estamos juntas referente a pauta é impressionante eu gostaria de compartilhar com vocês que há pouco tivemos com o governo e tivemos uma sensação eu não sei se foi a mesma do Geraldo da Tieta que teríamos uma gestão mais participativa dentro do Ipseng esse importante instituto que nós montamos que é nosso nós servidores públicos e a gestão desse instituto também tem que ser compartilhada conosco esse recurso é nosso então é uma importante política no momento pandêmico que nós temos muitos servidores da saúde desassistidos em todo o processo é tivemos uma baixa testagem né baixa testagem é de covid principalmente para os profissionais de saúde da linha de frente do covid isso foi muito sério é nós solicitamos que uma atenção assim imediata na organização e queremos sim todos os sindicatos querem participar né nós somos uma categoria significativa de usuários dentro do Ipseng nós ajudamos a organizar e a descentralizar todo o sistema de saúde dentro do estado de Minas Gerais né nós temos uma responsabilidade enorme né com a saúde pública e com a falta de ampliação de serviços do Ipseng nós estamos hoje concorrendo inclusive com usuários do SUS que precisam estar no SUS e nós agora começamos a entrar nós servidores públicos da saúde estamos tendo que buscar agendas né é o Geraldo direto a gente troca né informações sobre isso mas direto nós estamos tendo que buscar agenda no SUS que está sendo muito mais rápida muito mais eficiente do que o nosso próprio instituto do que as nossas próprias agendas e demandas nós temos nós fizemos um trabalho dentro do estado inteiro de pesquisa e conforme a Denise falou sobre a educação no norte de Minas e Vale do Jequitinhonha nós temos sim também muita dificuldade de atendimento para os profissionais de saúde porque nós trabalhamos com os trabalhadores de saúde de municípios do SAMUR da Secretaria de Estado da Saúde e nós tivemos um estreitamento nos exames laboratoriais principalmente de municípios com até 20 mil habitantes que antes tinham alguns laboratórios à sua disposição e hoje não tem mais não constam por isso e muitas vezes para fazer exames simples de rotina estão tendo que se deslocar né da sua residência porque antigamente também o IPSENG estava trabalhando uma questão de coleta né e levava-se para o laboratório de uma macro ou de uma região de saúde o que facilitava né aquele profissional porque ele ele vai ficar o dia todo para fazer uma viagem ir a uma um município maior que disponha desse credenciado e retornar para a sua casa então hoje no momento de pandemia a gente não pode perder nenhum trabalhador de saúde né nós todos estamos na exaustão é trabalhando por quatro três não tivemos concurso né nos últimos anos e nós estamos aqui tentando manter o sistema único de saúde em funcionamento mas a cada dia está mais difícil e sem o atendimento do IPSENG aos trabalhadores da saúde nós vamos ter também um outro problema para ser resolvido dentro do próprio sistema único de saúde que já está né e já demonstra né nesse momento um colapso para atender a sociedade outra questão é a questão de discutir e dialogar esse governo de um tempo ele não tem ele não tem uma facilidade de chamar discutir e ouvir porque é tão importante a gente desenhar um planejamento a gente desenhar uma gestão a partir daquele que usa o serviço a partir daquele trabalhador que oferta o serviço e nós temos aí uma coisa que é você separa as duas coisas então não existe um desenvolvimento isso todas as grandes empresas quando a gente fala de um governo né bem mais para o privado né do que do público nós estamos dizendo o seguinte olha as grandes empresas já fazem isso porque essa recusa de se fazer isso neste momento entendeu para que de um recurso que é do próprio trabalhador né e nós temos que ajudar a organizar esse serviço de uma forma mais fidedigna sem essa insegurança a cada mudança de governo gente é um Deus nos acuda é tieta é pia é todo mundo dentro da assembleia é toda hora extinguindo não extingue o que que acontece o que que não acontece se tivesse transparência se tivesse essa comissão se tivesse um diálogo próximo né eu acho que assim nós poderíamos já ter contribuído e muito para a gestão do IPSEM né finalizar essas obras gente não tem condições sabe de fazer políticas dentro do IPSEM as obras precisam ser finalizadas né o recurso está em caixa então nós temos que gerir bem esses recursos mas entregar esse serviço aos trabalhadores nós simplesmente ignoramos a necessidade desses trabalhadores as regiões que estão mais precisando de credenciamento e começamos a concentrar nos grandes centros né que já é um problema enorme mas pelo menos eu trabalhadora núvia da saúde em Belo Horizonte eu tenho muito mais acesso ao serviço de saúde mesmo que seja fora do IPSEM do que alguém que está num município de 20 mil habitantes de 10 de 5 mil habitantes né nós temos municípios hoje que 1 843 né habitantes é quase um bairro de Belo Horizonte né quer dizer tem vários bairros de Belo Horizonte muito maior que isso então nós temos que organizar essa rede dentro do estado para que esses usuários possam ter acesso a um serviço de qualidade dentro das necessidades e observando que tantos os trabalhadores do IPSEM quanto os trabalhadores da saúde já estamos com uma faixa etária já avançada né muitos já poderiam ter aposentado então discutimos tão bem na questão da última reunião sobre a questão do concurso né a Tieta colocou com muita propriedade o Geraldo então agora e aí como é que está esse concurso o número é insuficiente até para o atendimento então mesmo tendo uma obra a gente tem que ter uma ação casada de dizer o seguinte olha essa obra me custa tanto para ela funcionar eu tenho que ter trabalhadores da saúde para que ela funcione e cada vez mais ela precisa ter o viés cooperativo desse instituto com quem paga com nós que somos usuários desse instituto esse instituto gente é uma luta é uma conquista linda dos trabalhadores né ela não pode morrer ela não pode morrer em cada política em cada momento em cada acho que isso seria melhor para o Ipseng seria mais eficiente não discute com quem usa o Ipseng de fato discute com os trabalhadores do Ipseng discuta com os representantes de cada categoria nós estudamos nós buscamos cada região o que que está acontecendo então nós temos problemas com essa questão de laboratório nós temos problemas da imaginologia né eu nube eu posso ser testemunha eu passei quase dois anos tentando marcar em Belo Horizonte uma mamografia eu até falei isso na última reunião que tivemos com o governo né e não consegue e quando você liga ela fala não se você quiser fazer sei lá 100 quilômetros de Belo Horizonte eu tenho uma empresa lá que pode fazer se é para o Ipseng então você não vai fazer na Avenida Brasil mais próximo de onde que você mora você vai fazer a 100 quilômetros aqui porque eu já montei uma empresa em tal lugar então quer dizer as próprias empresas é que estão capitalizando e mandando para onde que elas acham que deve regular o serviço então por exemplo eu não tenho como fazer uma ultrassonografia em contagem por quê porque eu trabalho eu tenho reuniões eu tenho agenda né e eu pago o Ipseng se essa mesma empresa tem contagem e tem Belo Horizonte é óbvio que falta aí uma uma falta de conversa de acordo dentro do contrato com essas empresas fora as que estão já estabelecidas como credenciadas pelo Ipseng dentro de um hall né da página do Ipseng e que você passa quase que uma semana ligando para aquela página inteira e eles falam não eu não trabalho mais com Ipseng não isso não acontece não e já muito tempo que eu não sou credenciado então atualização desses dados é muito importante porque isso demonstra respeito com o usuário né respeito com o usuário desse serviço para nós que é muito importante nesse momento né todo mundo precisa inclusive os serviços psicológicos também né foram muito reduzidos nós tivemos aí diversos problemas né psicológicos com o trabalhador da saúde e muitos estão usando outro tipo de serviço que é o SUS mas não o do Ipseng que não está com muita dificuldade de acesso nós temos também vários problemas em todas as regiões do estado nas 28 regionais que temos sobre a questão de surto de pânico do momento e não tem esse atendimento então muitas vezes os próprios colegas da diretoria regional nós estamos fazendo vaquinha ajudando aquele trabalhador que a gente sabe que o problema é muito sério né e a gente está num momento que também desencadeia muitos problemas psicológicos fora sim a carga de trabalho que está absurda né em todos esses trabalhadores da saúde então nós precisamos centrar né e fazer um planejamento conjunto nós precisamos sermos ouvidos porque isto também ajuda a gestão a se organizar não existe gestão que ganha política que nasceu sabendo 100% que está acontecendo e que sabe 100% de todos os resultados positivos então nós não podemos querer ser maiores que o rei né nós precisamos ouvir aqueles que usam nós precisamos saber o que está acontecendo nós precisamos mensurar custo e benefício que muitas vezes nós estamos investindo em um grupo de exames ou um grupo de profissionais que não necessariamente a nossa faixa etária ou nosso grupo necessita então é muito importante o diálogo estreitar esse diálogo organizar os trabalhos dentro do que usa e dos que fazem o serviço é muito importante então agradecer mais uma vez a todos os colegas né aos deputados e a Celise Laviola que não tinha agradecido e seja bem-vindo Tiago novo presidente vamos que vamos né obrigada pela luta pela luta que você tem travado na defesa da carreira dos servidores do poder judiciário no projeto de lei que tramita aqui na Assembleia Legislativa com você a palavra para as suas considerações Boa tarde Boa tarde pessoal primeiramente obrigado Bia pelas palavras e dizer ao Sindhute a Bia que o sindicato dos servidores da segunda instância o Sinjus tem aqui a sua solidariedade nós já colocamos aí à disposição da Denise para assinar esse documento de repúdio a manifestação contra a deputada Beatriz eu tive conhecimento lá da fala do prefeito né a gente nem tocou o nome dele aqui mas deveria ser dado o nome das pessoas que fazem essas manifestações contra as mulheres contra a política né como um todo mas dizer aqui que o Sinjus está aí junto com você com o Sindhute e vamos sim assinar esse documento que é importante as entidades sindicais se manifestarem na questão da agressão à mulher da agressão à política como um todo então fica aqui no primeiro ponto a minha solidariedade à deputada Bia e ao Sindhute aí pela luta nesse ponto é em segundo lugar na questão do IPSENG é alguns colegas que nos antecederam colocaram alguns pontos importantes aqui o primeiro deles é eu fiz parte né do conselho de beneficiários foi o último presidente inclusive do conselho de beneficiários o conselho de beneficiários para quem está nos ouvindo ele é um conselho regulamentado por decreto antes por lei inclusive vou falar um pouco sobre isso desse papel que a Bia poderá nos auxiliar aí outros deputados poderá nos auxiliar para reconstrução dessa questão mas é um conselho que ele tem um poder fiscalizatório em relação ao IPSENG se nós pegarmos o organograma do IPSENG que está no decreto 47.345 eu sempre gosto de trazer isso porque eu acho que o governador e outros entes políticos não conhecem a própria lei do estado você coloca lá o conselho de beneficiários conselho deliberativo conselho fiscal e a diretoria executiva elas estão acima de qualquer entidade no IPSENG inclusive acima da presidência da vice-presidência o poder do conselho de beneficiários e do conselho de deliberativo está acima da presidência e ele deve ser respeitado devidamente por isso então por isso que a nossa manifestação em relação a troca que não tem particularmente eu não conheço o atual presidente não tive oportunidade de conhecê-lo ainda e até porque não teve essas reuniões dos conselhos de modo geral eu também não estou mais no conselho tem outros representantes mas exatamente a indignação de alguns sindicatos ou dos sindicatos em relação a troca de presidente ou deixar de trocar a intervenção do governo em relação a essa entidade que deveria ser sim controlada inclusive respeitando o próprio organograma do IPSENG então o conselho de beneficiários deveria ser consultado o conselho deliberativo deveria ser consultado em que pese ser sim uma por decreto até por lei estadual ele é uma questão que o governador que indica o presidente isso é uma questão privativa do governador mas uma questão de respeito a essas entidades na questão do IPSENG deveria ser consultado até porque o presidente anterior nós não tínhamos nenhum problema tão grave assim a não ser uma escolha política da troca do presidente anterior mas espero que o atual presidente o novo presidente o Tiago que está aqui conosco nos ouvindo a gente consegue ver que ele está nos ouvindo faça um trabalho de ouvir essas entidades em relação ao IPSENG eu que tive a oportunidade de ser presidente do conselho de beneficiários e pude ver vários problemas do IPSENG ao longo dos meus três anos dos dois anos e reeleito por mais um quatro anos na verdade como presidente do conselho de beneficiários que tive à frente em que pese os problemas se repetirem um ponto que tem muito sido falado a questão dos exames de ressonância de raio-x e já fica aqui o presidente do IPSENG essa manifestação e também dos sindicatos poderem cobrar o que a gente tem um problema muito sério com essa questão do raio-x da ressonância era os contratos de manutenção principalmente em relação aos equipamentos de ressonância de raio-x porque os contratos eles não tinham um contrato de manutenção periódica eles venciam e não eram renovados então já fica aqui ou a assembleia quem puder fazer essa manifestação cobrando como que está a situação desses contratos de manutenção porque muitas vezes tem a falta de servidor público o IPSENG precisa fazer concurso mas muitas vezes esses equipamentos estavam sem a manutenção devida isso inviabilizava aí a questão dos exames em relação a ressonância raio-x dentre outros então um ponto fundamental que deve ser olhado que se essa situação dos contratos de manutenção dos equipamentos que o IPSENG tem equipamentos de qualidade se eles estão aí em dia e estão sendo atendidos porque quando foi feita a última vistoria por parte do conselho de beneficiários eles não estavam sendo atendidos da maneira como deveria na questão aqui para encaminhar eu não quero prolongar muito aqui na questão dos problemas que eu acho que os colegas que antecederam falaram bem tem a questão da reforma o IPSENG ele tem dinheiro em caixa para dar continuidade a reforma ampliar leitos para que os servidores possam ser atendidos principalmente aqui no hospital Israel Pinheiro que você consegue ter ali mais UTIs eu lembro que tem um problema sério com UTI também de questão de vagas há pouco tempo alguns servidores nos procuraram na questão de leitos a dificuldade de encontrar leitos e se a obra ela continuar tendo aí o término da obra você vai conseguir aí resolver esse problema de acesso de leitos logicamente precisa fazer o concurso público que não adianta ter ali os leitos sem ter os servidores para atender e a denúncia da Tieta é muito grave em relação a terceirização do serviço público é uma forma querendo ou não de você encaminhar para a privatização do IPSENG eu queria encaminhar aqui junto com os colegas para depois a gente poder passar para a deputada Bia é principalmente essa reestruturação da questão da fiscalização do IPSENG então nós temos a lei aí 22 257 de 2016 que ela trouxe qual é a estrutura do IPSENG ela traz essa questão do conselho dos beneficiários do conselho deliberativo o encaminhamento que eu queria fazer aqui para a deputada Bia para os colegas que estão nos atendendo é fazer a reestruturação desses conselhos porque uma coisa foi falada muito importante que o conselho dos beneficiários eles são cinco componentes um representante por cada poder e ele tem o poder como eu falei legal poder por lei de fiscalizar tudo aquilo que acontece no IPSENG então eu posso como conselheiro uma vez estando como conselheiro ou aqueles que estão como conselheiros precisa fazer essa indicação do conselho de beneficiários eles podem requerer junto a presidência do IPSENG junto a diretoria do IPSENG relatórios contratos tudo aquilo que envolve o funcionamento do IPSENG inclusive a questão do repasse lembrando que até 2016 o repasse do IPSENG ele não era feito então a gente tinha que fazer essa cobrança eu fui autor inclusive de uma do mandato de uma ação popular e justamente por essa questão do repasse do governo por parte do IPSENG e essa ação popular ela só veio a ser arquivada a gente desistiu da ação posterior a luta da BIA que aí ela teve uma lei estadual que obrigou agora o repasse ser feito com a devida com a devida frequência que deve ser feita da forma como deve ser feita então assim você quando está dentro de um conselho que possa ter que tem uma hierarquia acima da presidência acima você pode fazer esse trabalho então e dentro dessa lógica que eu quero falar do conselho de beneficiários eu acho importante a gente ampliar isso porque é um para o poder e o poder executivo ele é muito grande então fica de fora muitas vezes o sindiute ou o sindipúblicos então você tem que fazer ali uma escolha de sofia para saber quem vai representar mais de 300 mil trabalhadores de um sindicato que fica de fora muitas vezes de um conselho importante então fica aqui e deve ser mudada a legislação porque inclusive essa regulamentação ela é feita por decreto e fica a sugestão que a gente fazer um trabalho legislativo para que seja incorporado a lei como eu falei a lei 22 257 ou a nova lei a nova lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa para que a estrutura do conselho de beneficiários seja alterada de forma a ampliar essa participação do executivo de ter mais componentes no conselho de beneficiários não fica limitada a um a cinco componentes ou pelo menos o executivo tenha mais representantes para que possa ter aí não só mais um poder de fiscalização por parte do Sindicute do Sindipúblico e outros sindicatos que tem aí uma representatividade de beneficiários muito grande e a gente possa ter aí também sindicalistas a ponto de fazer essa fiscalização do Ipseng porque a gente que já está na luta pelo Ipseng há muitos anos nós vimos sim uma questão de por parte do governo uma intervenção política dentro do Ipseng muito grande então o Ipseng sim ele tem uma intervenção política as escolhas feitas na presidência na diretoria são políticas elas não são uma escolha logicamente muitas vezes casam a escolha política com a escolha técnica mas aqueles que são representantes não são ouvidos e muitas vezes por essa não ter ouvido os representantes daquilo que a gente precisa ter como representante no Ipseng como presidente como diretor você fica ali muitas vezes com conflitos que poderiam ser resolvidos de maneira mais apropriadas então fica aqui como encaminhamento que a gente faça um trabalho junto aos deputados a alteração desses conselhos porque eles já são de muitos anos então essa reestruturação ela precisa ser feita para que seja feita na lei inclusive que seja retirado esse poder do governador de ser feito por decreto a estrutura do Ipseng do conselho de beneficiários quantos representantes tem e que a gente possa colocar na lei de uma forma que garanta a participação maciça desses representantes sindicais dos beneficiários e para isso precisa alterar a lei mas a gente pode encaminhar e a partir dessa audiência pública sugestões para que a deputada Bia e outros deputados possam encaminhar junto à Assembleia essa reestruturação colegas que vão anteceder aqui vão dar ideias também em relação a isso o Kubak tem umas ideias interessantes em relação a isso mas fica aqui principalmente encaminhamentos para que a gente possa fazer essa reestruturação quanto às denúncias que foram feitas anteriores o Ipseng ele vem tendo essa questão do pagamento dos médicos credenciados há muitos anos que vem se falando dessa tabela e há uma resistência sim por parte de alguns integrantes do Ipseng dentro da diretoria do Ipseng em reajustar essas tabelas então hoje você não consegue concorrer com o plano de saúde talvez nem seja o objetivo do Ipseng mas você precisa criar uma política para atrair novos médicos credenciados a tendência que nós estamos vendo ao longo dos anos é os médicos que fazerem o descrendenciamento do Ipseng e com isso quando você está lá mais ou menos só para os deputados terem uma ideia de como acontece existe uma cota de atendimento do Ipseng você faz um número de cotas no mês para consultas essas cotas no quinto dia no terceiro dia vamos colocar aqui que eu vou lembrar da minha época que eu era presidente que eu sempre batia disso segundo e terceiro dia as cotas deixavam de existir e as cotas eram mensais então você só conseguia renovar as cotas no outro mês então para você marcar uma consulta você tinha que ficar ali sete horas da manhã no dia que abria a cota senão você não conseguia uma consulta então no terceiro ou segundo dia que abria essas cotas o beneficiário não conseguia mais agendar porque as cotas estavam estouradas então há um limite de cotas para que o beneficiário possa marcar essa consulta e isso não foi revisto até hoje isso não é revisto não é revisto o tanto que um médico credenciado é pago para aquela consulta que ele é feita o IPSENG segura isso e a tendência aos médicos credenciarem então assim a gente sabe que existe um problema financeiro também na questão do IPSENG pode ter um problema por mais gestões mesmo de anos mas a gente sabe também que o IPSENG tem agora o repasso feito pelo Caixa do Estado e tem dinheiro também para algumas questões que podem ser feitas para melhor atendimento aos beneficiários principalmente no que tange a reforma do Hospital Israel de Punheiro que a gente tem ali do Hospital do IPSENG perdão que a gente possa criar novas aulas então pessoal que eu vou ser curto na minha fala para os colegas que nos antecederam já passaram nos problemas mas eu acho que como encaminhamento que fica aqui para nós sindicalistas passarem depois e para os deputados também a BIA principalmente que abraça essa causa eu tenho o prazer de atuar com a BIA muito antes de ela ser deputada ela participava das audiências públicas conosco fazia essa luta com o IPSENG e conhece muito a fundo também por ter essa luta anterior a ser deputada como representante do Sindicato e agora a Denise para que a gente possa fazer essa questão da reestruturação de participação dos conselhos porque você fortalecendo os conselhos nós conseguimos fazer aí a fiscalização devida que o IPSENG merece então fica aqui meu encaminhamento para que a gente possa por meio de projetos de lei alterar essa participação de nós representantes dos beneficiários através da estrutura dos conselhos tanto do conselho de beneficiários quanto do conselho do conselho de deliberativo que também tem uma estrutura que muitas vezes aqueles servidores que querem fazer resistência a algumas alterações tem dificuldades porque o conselho de beneficiários muitas vezes tem participação ali de algumas pessoas que não vem o interesse do IPSENG os interesses são políticos então essa reestruturação ainda precisa ser feita para que os conselhos sim sejam que os conselhos passem a ser um mecanismo para que nós representantes de beneficiários representantes da categoria possamos ter mecanismos de fiscalização e de melhoria do IPSENG agradeço aqui o espaço mais uma vez ao presidente da CAP a Bia pela luta incansável com o IPSENG e aos nossos colegas presentes Obrigada Alexandre pelas suas considerações passo agora para que nós possamos ouvir as considerações do Antônio Batista Rubac que é diretor da Associação dos Servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária na sequência vamos ouvir o Carlos Augusto da ASTENG e aí passamos para o presidente do IPSENG o Thiago Bernardes Antônio Batista com você a palavra para as suas considerações você precisa abrir o seu áudio Antônio Boa tarde boa tarde deputada Beatriz aos demais deputados e pela iniciativa de a gente fazer essa audiência pública eu fico muito feliz porque é um tema que a gente tem que discutir mesmo que é a assistência à saúde que se avisou nós primeiro também agradecer e parabenizar a deputada Beatriz por ter conseguido essa autonomia financeira muito sempre e no governo passado nós tivemos aí vários problemas porque levaram o dinheiro nosso e depois ficou no caixa único e aconteceu tudo isso aí com essa tragédia que aconteceu nas administrações para trás mas o importante é que a gente também tem que ter um instrumento eu acho que a casa essa casa legislativa tem que criar um instrumento para que isso não ocorra não há essa repetição do que aconteceu nós temos que evitar isso e tem que ter isso em lei que esse dinheiro é sagrado para o atendimento a assistência do servidor nós não podemos deixar esse dinheiro a bel prazer do governador chegar e mexer no dinheiro como foi que aconteceu ali se tiveram experiência aí e as trajetas do atendimento então acho que tem que ter uma lei que realmente consiga a gente segurar isso aí e eu acho que essa casa tem que ajudar a gente para a gente poder ter essa lei essa segurança bom e dizer também o seguinte que nós no Brasil nós temos o melhor sistema de atendimento a saúde do servidor é o melhor sistema hoje no Brasil porque nós temos um hospital que os seus 50 anos aí logicamente vai precisar mais investimento no hospital nós temos o atendimento de um dia até 21 anos a pessoa não paga nós temos aí o dependente que não paga nessa idade nós temos a outra parte de 21 a 35 anos que paga 30 reais e o piso de 30 e o teto de 250 reais logicamente hoje também vamos ter que chegar a uma discussão em algum momento como é que está e o que falta é a farmácia a farmácia não funciona nós temos um atendimento farmacêutico que o nosso praticamente acabou São Paulo fornece medicamento gratuito aos beneficiários então é o melhor sistema agora por que que ele não funciona nós beneficiados Assembleia Legislativa e Executivo o governo tem que sentar e achar o canal para que a gente possa fazer isso funcionar é o melhor sistema hoje do Brasil que ninguém tem como nós temos em Minas Gerais isso foi falado até com o presidente quem me falou inclusive colocou isso o presidente do Itasmo em Goiás um colega lá de Goiás que falou vocês tem o melhor mas vocês não sabem usar aquilo lá realmente vocês tem uma coisa boa mas não sabem usar então nós temos que aproveitar agora esse momento e fazer isso funcionar bem não é funcionar mais ou menos funcionar mais ou menos para mim não interessa tem que funcionar bem então esse é um esforço da Assembleia é um esforço nosso do beneficiário e um esforço da presidência e de todo o executivo do governo eu em relação ao que ocorre hoje eu estou aqui sugerindo que a gente crie além do conselho do beneficiário que está aí hoje que precisa ser implementado eu acredito que nós devemos passar uma sugestão que fica aqui passar de 5 para 9 pela educação a educação por isso esse fim também cadeiras lá as autarquias as fundações para que a gente possa completar esse 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 conselho beneficiário e também surgiu a criação de uma diretoria que a gente chama de diretoria assistencial beneficiário essa diretoria seria o canal de comunicação de nós ou a diretoria geral lá da essa diretoria que gestão também é que a gente pudesse escolher 5 nomes tiraria aí entre os sindicatos e as associações e o governador escolheria um nome para ocupar essa cadeira isso aí a gente poderia discutir posteriormente com a Assembleia como faria nos isso ampliando também o conceito como já falei para 9 elementos e em relação as obras a gente fica aqui sem entender como é que um hospital o hospital está com 6 anos de obra paralisada 6 anos temos desrespeito a nós a nós beneficiários tem 6 anos que as obras do hospital estão paradas tem lá os na frente do hospital esse sujeito passem lá e vê que está lá as tábuas lá na frente e não conseguimos ninguém conseguiu terminar essas obras já vamos no final do governo e continuamos com a mesma coisa isso para mim não desrespeita a nossa servidora por parte do executivo aí então devemos cobrar essa 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 reforma esse término e fim dessas reformas no hospital e o dinheiro da Vale é que a gente canalizasse um recurso da Vale para findar essas obras e tornar o hospital modernizar o hospital e terminar essas obras para que a gente possa estar sendo atendido lá e nós sabemos que o outro problema é a tabela de procedimentos as clínicas médicos do laboratório às vezes não quer conveniar por uma defasagem nas tabelas de procedimento nós temos que rever isso aí temos que rever olha o que vai ser preciso para rever mas vamos ter que contribuir como é que vai ser o governo vai colocar um pouco mais de dinheiro nós temos que rever para que a gente possa ter um uma uma um atendimento é a nível interior aqui na capital também os convênios é temos que ter um um departamento de convênio do IPCEN que tem que ser mais agressivo que a gente possa fazer mais convênio com mais hospitais com mais clínicas com mais laboratórios com mais médicos e o pagamento dessas clínicas hoje era assim 90 dias ficou muito tempo sem pagar até médicos mas acho que caiu já para 45 nós temos que ver que trazemos isso para 30 dias a pessoa tem o pagamento atender e receber para que o médico depois fale não vou atender mais por IPCEN porque não me parte e a tecnologia de informação é vergonhoso a gente não ter um protuário eletrônico hoje no IPCEN uma vez que a Prodemo está aí vai fazer já fez 50 anos a gente não ter essa condição de ter um protuário eletrônico a gente tem ali pertinho aqui na rede Sara como funciona bem o sistema lá até surgiu o presidente já que está começando a visitar a rede Sara e ver aquele sistema de protuário eletrônico que eles têm lá não sei se foi desenvolvido pela rede Sara ou se foi comprado mas é super interessante eu tratei lá ultimamente o tratamento por lá e observando como é que funciona bem aquela aquela rede Sara então é questão de presidenciamento precisamos sim rever isso aí todos temos que sentar e discutir essa situação de presidenciamento das entidades aí né laboratório e por último aqui eu gostaria de falar dessa importância dessa criação dessa diretoria de assistência ao beneficiário para a gente ter esse canal aberto acho importante aí deputada a gente trabalhar isso eu não sei como mas vamos ver se a gente constrói isso aí além do conselho que rever o conselho aumentar ampliar o conselho a gente possa estar criando essa diretoria bom seria isso aqui eu gostaria de falar logicamente a gente tem que discutir abrir essa discussão mais ampla para a gente poder resolver os problemas que estão por aí e do presidente Thiago eu gostaria de desejar boas-vindas estamos abertos ao viado e acho que é importante a ética a transparência a inovação e a criatividade na gestão para a gente poder fazer esse gigante que sempre funciona então boa tarde a todos obrigado nós que agradecemos e passo agora então para as considerações do Carlos Augusto presidente da Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais de Minas Gerais para as suas considerações e na sequência então nós vamos ouvir o presidente do IPSEG Boa tarde a todos Boa tarde a todos quero agradecer agradecer a oportunidade de estar podendo participar eu estou deixando minha câmera desativada por causa da questão da conexão para facilitar bom meus colegas já explanaram de forma brilhante todos os problemas que temos na questão da assistência ou dos serviços que o IPSEG nos presta também já colocaram a nossa disposição que sempre houve de estar lutando por essas melhorias ou tentar corrigir os diversos problemas que sempre ocorreram mas eu queria destacar uma outra preocupação a preocupação que Geraldo levantou na fala dele porque passar por dificuldades questão de atendimento questão de valores das cotas quer dizer essa busca de melhoria é uma coisa constante isso aí nós sabemos que é uma luta permanente que vamos ter independente de quem esteja na gestão por diversas pessoas que já passaram lá sempre houve essa necessidade ou alguma deficiência que precisava ser melhorada mas o que me preocupa agora é a questão política essa decisão política do governo de fazer uma mudança na administração do IPSEG me preocupa porque se houvesse uma decisão política com o propósito de botar alguém para vir trazer melhorias ou implementar algum novo serviço que avançasse a assistência seria bem-vindo ou se fosse uma ação política do governo dizendo que está saneando os trabalhos do IPSEG também preocupado com a ampliação do serviço ou de novas implementações de outras ações que possa ser colocada do IPSEG também seria bem-vindo mas como Geraldo levantou nos causa preocupação porque primeiro que não houve uma justificativa técnica por parte do governo dos administradores para mudança da administração e segundo pelo histórico do novo presidente um histórico que nós já discutimos isso diversas vezes comunga com todo um princípio do governo Zema desde quando ele entrou o princípio de privatização o princípio de sucateamento de serviço público o princípio de que tudo que é público deveria ser substituído pelo privado esse é o princípio do governo Zema foi isso que ele tentou implantar no início na administração não só do Episeng como na saúde agora está aí investindo contra a educação está aí com a Copasa a Semig e assim por diante quando então há uma mudança de uma presidência e a pessoa que chega tem este perfil nos causa assim preocupação nos causa uma resistência também não conheço a pessoa do presidente não vou entrar nesse mérito mas ele há de convir que a forma que ele chega sem esse debate qual é a necessidade da mudança sem uma pré-apresentação isso nos causa assim uma resistência e essa resistência Geraldo está certa ela tem que haver sim ela tem que haver gente porque como todo mundo aí já relatou nas diversas falas esse patrimônio é do trabalhador construído pelo trabalhador e defendido esses anos todos pelo próprio trabalhador esses anos todos nós temos resistido então tem que nos causar sim uma certa apreensão vamos dizer assim bom como naturalmente eu acredito que as falas tanto aí da representante da CEPLAG quanto do próprio presidente provavelmente vão ser falas no sentido de que todas essas preocupações que foram levantadas não procedem ou de que estão vindo é para melhorar ou para manter o serviço que não é para acabar foi feita a pergunta o Geraldo perguntou se ele está vindo para acabar com a licença bota certo Geraldo se é a intenção ele não vai declarar né então provavelmente as falas deles vão ser nessa linha como nós né não vamos ter direito a outra fala para rebater ou questionar o que eles falarem eu já vou me antecipar e dizer o seguinte se e provavelmente vai ser isso senhor presidente a sua vinda está sendo feita com o propósito de garantir um serviço de qualidade no Ipseng para garantir que o Ipseng continue enquanto patrimônio dos trabalhadores continue enquanto prestador de serviço através de uma gestão plena plena né feita por funcionários do Estado né ou seja o Estado continuar administrando de forma plena todo o Ipseng seja na parte presidenciária ou na parte hospitalar se é essa ou vai ser essa a sua fala então eu gostaria de estar te adiantando que a sua fala terá uma boa ressonância uma veracidade em cima da prática em cima do que você for praticar e uma prática que demonstra essa seriedade que demonstra que Geraldo está errado que eu estou errado que nós estamos errados em achar que você veio para sucatear e com isso privatizar né se você quer demonstrar que nós estamos errados atitude e ações imediatas podem ser tomadas por você há exemplo aí de várias propostas que já foram alencadas pelos colégios principalmente principalmente a reativação dos conselhos isso isso é uma atitude prática que você pode vir e já implementar e tem valor tá e essa atitude sua teria muito mais valor do que ampliar leitos do que aumentar valor de convênio porque temos que tomar cuidado gente porque tudo isso que sei que é uma necessidade que nós temos que cobrar sim ampliação de serviço né melhor atendimento mas isso pode ser um saneamento para entregar para uma iniciativa privada então mais do que sanear é democratizar e garantir o controle dos trabalhadores então já me antecipo a fala do presidente realmente não sei o que ele vai falar mas já me antecipo e coloco isso de que se há uma intenção prática né do senhor em demonstrar que estamos errados que você não veio para sucatear que não veio para poder privatizar ter essa demonstração de forma prática já com ações já no início do seu mandato reativando as discussões e a implementação dos conselhos que já existem por aí é isso companheiros que eu queria falar e voltar a reafirmar né para nós mais uma vez como também já foi dito aí é mais uma vez estamos aí né ombro a ombro né defendendo uma instituição nossa que se não fizermos isso né não teríamos hoje né um instituto que presta um grande serviço aos trabalhadores de Minas né é a princípio é isso né deixa aí minha sugestão presidente obrigado gente pela participação nós que agradecemos a sua presença e participação e eu passo imediatamente então para o presidente do IPSENG que além de ser presidente do IPSENG também está representando a CEPLAG aqui nessa audiência pública Tiago Bernardo Borges quero agradecê-lo pela presença aqui na nossa audiência pública a gente fez uma metodologia né de escutar as entidades que representam os diversos segmentos dos servidores e agora eu passo para o senhor para as suas considerações diante desse quadro apresentado pelos servidores aqui do estado através da sua representação sindical então com a senhora a palavra para as suas considerações muito obrigado muito boa tarde aí né senhora deputada quero prestar minha solidariedade né em relação não sei o que aconteceu mas todos aqui prestaram solidariedade então eu acredito aí na defesa do papel da mulher da importância dela na política então presto minha solidariedade solidariedade nesse ponto aí que é muito importante né todo ser humano deve ser respeitado é antes de tudo né eu acho que é importante me apresentar não sei se tem alguém aí ainda que falou né tirando o Antônio que eu tô enxergando aqui as pessoas estão aí mas eu acho importante me apresentar e deixar as portas abertas aqui para o sindicato é porque eu vou recebê-los né mas eu acabei de chegar então eu nem sei nem tive tempo ainda para entender toda a lógica de funcionamento aqui e eu não tenho nem condições de ouvi-los as reivindicações porque eu não sei como está a situação claramente né ponto a ponto aqui da realidade do IPCENG lógico que como servidor público sou servidor público de carreira então acho que é importante dizer isso principalmente por dizerem né que nesse caso aí por não me conhecerem obviamente dizerem que tenho uma carreira privatista ou que eu seja de fora do estado não sou servidor do estado desde 2008 já usei o serviço do IPCENG e ao longo da minha carreira né eu pude passar por diversos locais onde as minhas habilidades técnicas né a minha capacidade de entendimento de gestão e de avaliação foram requisitadas então como servidor público numa carreira que é permitido passar por várias áreas eu atuei e aí atuei dentro do estado já estive na assembleia algumas vezes para discutir por exemplo questões da FAPEMIG estive na FAPEMIG durante um tempo inclusive com a deputada Beatriz aí diversos movimentos que aconteceram de discussão da importância da ciência e tecnologia então assim venho numa trajetória de gestão de melhoria de construção de melhoria de entendimento alguns o Carlinhos mesmo antecipou as minhas falas mas espero que vocês possam ouvir da minha boca e ter um início aí de um processo de conversa de diálogo e que ao longo do tempo em que eu estiver por aqui eu possa comprovar as intenções que são positivas são boas para o IPSEG ao eu assumir então as minhas orientações tudo que eu vim assumir não sei do processo de mudança eu aceitei o convite para assumir a gestão do IPSEG mas não sei o que aconteceu que provocou a mudança até a minha chegada mas importante deixar todo esse processo claro para a gente começar uma conversa um diálogo com transparência isso é o mais importante e vocês colocaram todos esses pontos aí apesar de eu ter visto já ver a estrutura orgânica aqui não me debrucei sobre as questões é a primeira vez que me chega essa informação de que o conselho não estava ativado porque eu sabia que o conselho deliberativo estava funcionando que a gente tem reunião para daqui dois meses acho que a reunião é trimestral então esse eu sabia o outro conselho de beneficiários eu não tinha essa informação vou procurar saber e dar um retorno para vocês como vamos conversar todos vocês já fizeram solicitação aqui para que a gente pudesse marcar reuniões eu peço um tempo eu pedi um tempo inclusive quando ligaram aqui para que eu pudesse entender a lógica compreender os problemas e aí sim poder conversar com vocês escutar os pedidos de todos não estou aberto quero ouvidos acho que é importante todos vocês colocaram e aí partindo para alguns pontos que são importantes de o que eu vi até agora me causou muita surpresa essa questão do hospital São Lucas a informação técnica que eu tenho aqui interna do IPCENG é que o hospital está credenciado então se houve algum problema de atendimento lá é uma decisão interna do hospital que deveria que nós não fomos comunicados então isso o pessoal técnico responsável que vai apurar eu vou verificar também essa informação acho que é importante a gente entender isso aí porque ele está credenciado está aqui na nossa rede presente na nossa rede então acho que é importante dizer que eu não fui candidato a nada eu fiz igual falei fiz minha carreira toda como servidor efetivo sobre a questão de autonomia eu acho que é importante dizer que o IPCENG não é uma instituição segregada do governo não é uma empresa ele não tem uma constituição própria privada que ele recebe o recurso dele separado em conta separada não a gente está vinculado à conta única do tesouro e dentro da estrutura que a gente tem hoje a forma como ele funciona o tesouro acaba complementando os recursos do IPCENG para que ele possa funcionar então se a gente é por exemplo se a gente virasse uma instituição totalmente totalmente separada dificilmente a gente teria a estrutura que a gente tem hoje é uma discussão que pode ser feita a Assembleia é autônoma nesse processo e eu sou um cumpridor da lei então o que estiver estabelecido na legislação é o que eu pretendo cumprir porque eu não quero manchar a minha história nem o meu nome por questões de descumprimento da lei então eu vou cumprir e vou caminhar naquilo que me for possível nos limites das determinações legais o problema eu vejo eu comecei a entender agora essa questão do plano de saúde a gente tem dois vamos dizer duas grandes frentes aqui no IPCENG a Previdência teve a reforma da Previdência ela ainda é insuficiente todo mundo sabe disso o rombo da Previdência do Estado ele é muito grande ainda estou no processo de entender já estudava isso um pouco em função da minha carreira até da minha cadeira como professor de contabilidade então eu já estudava um pouco do déficit da Previdência e hoje eu vou aqui estou à disposição para aprender muito mais e entender a fundo essa discussão nesse ponto importante aí do nosso que é uma Previdência que precisa de ajustes e a gente vem sofrendo reformas da Previdência a cada cinco anos no Brasil ou seja não se resolveu a situação do ponto de vista do plano de saúde o hospital é a estrutura mais pujante que a gente tem estive hoje de manhã lá numa primeira visita para conhecer a equipe que gerencia que coordena ainda faltou o clínico o chefe clínico não tive tempo até porque a visita lá é demorada e eu precisava participar aqui com vocês então não tive tempo ainda de entender ainda vou visitar todas as estruturas para poder entender um pouco pelo menos inicialmente essas de Belo Horizonte para poder entender também o funcionamento o estado como que elas estão para que eu possa assim aí ouvindo a demanda de vocês e aí fazer todo o acompanhamento devido então sobre o plano de carreira como a gente é vinculado a estrutura do estado essa decisão dos planos de carreira não é do Ipseng é uma decisão de governo é mais amplo do que eu eu não tenho capacidade para eu tenho capacidade para participar de uma discussão mas eu não tenho poder decisório nesse ponto é importante dizer que essa questão do concurso é uma resposta importante ela começa a ser executada efetivamente a comissão está montada eles estão num processo aí de estruturação dos itens de avaliação de quem dos concursados das pessoas que vão fazer o concurso então esse concurso vai andar sobre o número de vagas o que eu pude apurar é que como o estado decretou calamidade financeira e tem o problema da lei de responsabilidade fiscal de 2015 para cá então o concurso só atendeu só pôde contemplar as vacâncias de 2015 para cá por isso o número de vagas tão baixo em relação a todo o histórico para trás como não teve reposição em anos anteriores esses cargos já estavam vagos a calamidade financeira entrou em 2015 e aí o histórico que foi permitido preencher em função da lei é desse histórico aí de de 280 vagas então e que é realmente não atende completamente inclusive é um dos pontos que o Antônio colocou sobre a reforma como que eu vou talvez pegar ou talvez fazer um sacrifício aqui né de tirar um dinheiro de um lugar porque sentar na cadeira de presidente é fazer escolhas que a gente pode considerar até cruéis né tem que o dinheiro é um só então vou escolher um dinheiro que poderia talvez aumentar a rede credenciada e passar ali para a obra do hospital mas não ter recurso para fazer o concurso eu vou ficar com a estrutura lá disponível sem pessoas para ocupar então não vai ser tão vantajoso mas isso tudo a gente pode discutir através dos conselhos né a gente pode aí dos encontros que eu faço com vocês aí eu posso apresentar mais detalhes sobre essa discussão acho que é importante então da questão financeira isso é legal né uma pauta da assembleia né que é importante analisar hoje a gente é um plano que oferece muita coisa a própria Tieta né ainda também não nos conhecemos né Tieta você falou muito bem aí mas pretendo conhecê-la também colocou que a gente o valor e o Antônio também colocou isso né em algum momento é preciso rever isso hoje a gente tem mais de 800 mil beneficiários o valor que é arrecadado não tem não dá condições pra gente entender todo mundo de todas as formas com todos os critérios que hoje a lei estabelece atendimento farmacológico assistencial todos esses serviços qualquer plano de saúde se paga muito mais particular então planos no valor que a gente paga hoje que tem como teto são planos muito pequenos então a gente pra o volume de pessoas que a gente tem então temos problemas de atendimento regional e aí são dois pontos importantes né o atendimento também tem a questão de não ter gente pra ser credenciada lá então assim não ter um hospital se você tem um hospital na cidade maior e em cidades muito menores não vai ter e a gente não tem condições de credenciar e temos a questão da quantidade de recursos disponível para credenciar e ampliar a rede nós precisamos claramente desafogar o nosso HGIP que é o nosso coração aí porque se a gente não tem uma rede forte o suficiente realmente o HGIP ele não vai comportar o atendimento e tem todas as questões que vocês colocaram sobre aí de deslocamento etc então é um processo que a gente precisa construir é um processo que a gente precisa entender e sentar e discutir e ver né talvez criar os critérios para atendimento hoje eu não sei o balanceamento claro da rede né da distribuição aí da rede só tem por enquanto ainda visão macro da situação então a gente poder pensar nessa discussão aí de tentar ir para os hoje onde ela está desbalanceada tentar ampliar alguma coisa nesse sentido mas são discussões que eu ainda não tive condição de ter né porque eu tenho né né presidente tiago você está me escutando parece que sua internet está travando para passar aqui para você um diálogo constante voltou aqui para a gente parece que voltou voltou sim tá mas acho que meu tempo também já está acabando né então acho que posso encerrar por aqui então porque eu não sei como realmente está a internet mas igual eu falei estou de portas abertas espero que a gente possa se conhecer e poder fazer um diálogo importante sobre a condução do Ipseng e o meu né a minha carreira é de gestão a minha estruturação de toda a minha carreira é na área de gestão e eu pretendo fazer uma boa gestão aqui no Ipseng essa é a minha orientação então pretendo trabalhar da melhor forma possível né para atender os nossos beneficiários Tiago agradeço a sua presença suas considerações nós estamos aqui recebendo a visita do deputado federal Rogério Correia então quero agradecer a gentileza de senhor estar conosco essa sexta-feira à tarde aqui na audiência da comissão de administração pública vossa excelência que é um defensor do Ipseng né e as pautas do Ipseng sempre eram tratadas vossa excelência aqui no cotidiano da assembleia quando deputado estadual então quero agradecer a sua presença e passar a palavra para que o senhor faça as suas considerações se possível nos trazer um panorama das lutas em relação aos serviços públicos na Câmara dos Deputados porque isso atinge diretamente tanto os servidores estaduais quanto os servidores municipais também além dos servidores federais então agradecê-lo e com vossa excelência a palavra obrigado deputada Beatriz Serqueira parabenizá-la por mais essa audiência para discussão do Ipseng elogiar também o seu trabalho em torno da comissão de educação que preside e também aqui na comissão de administração pública parabenizar a assembleia legislativa também pela decisão de fazer uma investigação agora na CEMIG através de uma comissão parlamentar de inquérito necessária até porque observa-se aqui em Minas uma intenção de fazer o mesmo que está se fazendo em Brasília que é privatizar o setor elétrico como aqui a possibilidade de privatização é pequena porque a constituição graças ao governador Itamar Franco na época eu tive a honra de ser o relator do processo colocamos na constituição que para haver privatização tem que necessariamente ter um referendo e um aval da população a gente consegue evitar que a privatização seja feita na forma da venda destas empresas ou da entrega destas empresas para empresas de capital financeiro internacional mas vai se enfraquecendo as empresas e a privatização vai acabando ocorrendo por outras vias a CEMIG está nesse sentido então eu queria parabenizar a assembleia legislativa pela formação da CPI transmita o nosso presidente Agostinho Patruz e também aos proponentes da comissão parlamentar de inquérito mandar um abraço aqui para os nossos sindicalistas que estão aqui conosco presencialmente a Tieta um prazer revê-la Tieta de grandes lutas no Ipseng continuo solidário a vocês com toda certeza e trabalhando em Brasília para que a gente não veja destruído o sistema público brasileiro e muito menos o sistema de saúde e os servidores públicos e também ao Geraldo presidente do Sindicato Público é um prazer viu Geraldo estar novamente com você converso muito com o Geraldo sobre os gols que o Hulk vem fazendo ultimamente em grande quantidade nós como atleticanos estamos rindo à toa me desculpe aqui a nossa presidenta cruzeirense a Bia mas cumprimentar também o Carlinhos lá do da Steng o Wagner do Sinjus Antônio Batista o Anúbia do Sindicato de Saúde minha presidente do Sindicato que é o meu sindicato Denise de Paula Romano é um prazer então estar com vocês O Bia é uma rápida saudação primeiro mostrar solidariedade e claro também ao presidente do Ipseng que conheci agora agradecê-lo também pela presença o Tiago Bernardo Borges que está assumindo o Ipseng desejar a ele muitas felicidades e uma administração profícua no Ipseng que possa melhorar cada vez mais o nosso Instituto de Previdência minhas palavras são rápidas mas eu não poderia deixar de dizer a vocês da apreensão que nós vivemos em Brasília em relação ao serviço público brasileiro ontem o Senado por cinco votos apenas acabou aprovando o processo de privatização da Eletrobras infelizmente na Câmara esse placar foi mais dilatado e já tinha sido aprovado na Câmara de Deputados e na segunda-feira o presidente da Câmara já colocou já convocou a nós deputados para a votação da parte final da aprovação infelizmente da privatização da Eletrobras está marcado para agosto a privatização dos Correios e para setembro o governo quer aprovar a tal PEC 32 é sobre isso que eu queria chamar a atenção dos sindicalistas a PEC 32 é aquilo que eles estão chamando de reforma administrativa mas não tem nada de reforma não estão reformando o serviço público com essa PEC na prática Tieta Geraldo eles estão privatizando a prestação do serviço público para vocês terem uma ideia tem um artigo que eles incluem agora na Constituição nessa PEC que é o artigo 37A que concomitante com os outros vai significar o seguinte os recursos públicos orçamentários poderão ser deslocados através de convênio ou alguma forma de cooperação que será feito posteriormente por lei ordinária e esses recursos poderão ir não apenas como hoje já se abre a hipótese de OSCIPs e organizações sem fins lucrativos mas para empresas com fins lucrativos então é óbvio que isso trata-se da privatização você pega o dinheiro orçamentário que hoje é obrigatoriamente dos estados dos municípios da União e faz convênio de cooperação lei ordinária vai regulamentar como isso será feito como serão esses convênios de cooperação com iniciativa privada com fins lucrativos e portanto poderão inclusive permitir essas empresas que tenham servidores privados ao invés de públicos e por isso eles atacam o servidor público hoje e que a partir desses convênios eles recebam esse recurso e possam fazer inclusive cobranças de mensalidades escolares de planos de saúde nada impede e para que isso seja completo essa farra de retirar o orçamento público e passar para o privado que são bilhões e bilhões e bilhões e bilhões eles precisam atacar o servidor público então o servidor está entrando aí de gaiato eles precisam terminar com tudo que o servidor significa para acabar com o serviço público a população fica pensando que isso é um problema do servidor mas não é um problema do servidor apenas é um problema do serviço público que a população não terá mais de forma gratuita e de boa qualidade e isso aconteceu no Chile o Chile onde Paulo Guedes que hoje é ministro atuou muito ele colocou este modelo então no Chile hoje o jovem não tem escola pública para estudar a família não tem plano de saúde público para se tratar e o adulto idoso ele não tem previdência para se aposentar então o Chile quando a crise econômica veio uma geração depois dessa experiência mostrou-se completamente o povo desassistido foi às ruas fez uma verdadeira revolução no Chile agora e a partir daí elegeu-se uma nova constituinte e o Chile vai fazer uma constituição que pela maioria dos deputados que foram eleitos vai ser semelhante ao que nós fizemos em 88 que é essa que Paulo Guedes quer destruir então o que ele fez naquela época ele pretende fazer agora essa é a PEC 32 é preciso que o servidor público tenha consciência de que ele perde tudo mas que é preciso que ele convença a população que quem está perdendo é quem precisa da prestação do serviço de saúde de educação não fosse a constituição de 88 nós não tínhamos vagas para estudantes na creche da universidade porque foi a constituição de 88 que garantiu que as verbas são carimbadas ano a ano portanto vinculadas num determinado percentual para a educação pública isso permitiu que fossem construídas escolas que pagasse professores que se fizesse universidade e assim por diante e garantiu então que aquilo que pouca gente tinha acesso que era a educação antes da constituição de 88 poucos chegavam até a universidade ensino médio mesmo ensino fundamental nós tínhamos que fazer exame de admissão porque eram para poucos então conseguimos com isso ampliar para que todos tivessem acesso e nós vamos melhorando o sistema educacional não fosse a constituição de 88 pessoal não tinha SUS porque antes de 88 tinha o INAMPS e o INSS às vezes eu vou falando coisas aqui que os mais jovens evidentemente não tiveram acesso mas é bom a gente contar um pouco de história o INAMPS era os servidores públicos que podiam então sustentar os seus filhos até 14 anos dentro da saúde pública quem tivesse e fosse servidor público no INAMPS e no INSS quem tinha carteira assinada fora isso ninguém tinha acesso à saúde não construiu-se o SUS porque na constituição de 88 disse é obrigação do Estado e agora todo ano tem recurso para o SUS o que eles querem é tirar o recurso do SUS e tirar o recurso da educação pública e julgar para a empresa privada e aí vão passar a cobrar vai se terminar o serviço público brasileiro é importante isso a gente tenha consciência disso essa semana retrasada a prefeita Marília Campos teve uma atitude corajosa em contagem ela está denunciando o que foi feito na OSCIPES de lá quando a Marília voltou era nossa deputada agora junto com a Bia agora foi colega minha aqui também excelente deputada e excelente prefeita a Marília Campos encontrou em contagem todo o sistema de saúde nas mãos de OSCIPES eles retiraram da prefeitura a condição de prestar o serviço público de saúde e passaram para uma OSCIPES e pagava essa OSCIPES para isso essa OSCIPES está quebrada falida e teve recurso que era o mesmo que a prefeitura teria religiosamente todo mês e já não pagava os médicos já não assistia as pessoas e tudo sucateado então a maravilha da iniciativa privada das OSCIPES das empresas é pura mentira e a prefeita teve que tomar uma atitude corajosa agora e fez uma intervenção na OSCIPES e vai reestatizar o sistema de saúde em contagem isso com OSCIPES imagina se fosse uma empresa privada qual que seria a solução com caráter com fins lucrativos qual que seria agora a receita cobra do povo porque não está dando conta passe a pagar um plano de saúde que eles vão chamar de popular aí as pessoas que são mais pobres vão fazer o que se não tem o dinheiro para a saúde vão ficar amíngua que é o que ocorreu no Chile então pessoal essa PEC 32 ela é isso aí para que isso possa ocorrer de pressa eles vão em cima do direito dos servidores aí entra aquilo que os servidores estão vendo na PEC fim da estabilidade se não tem estabilidade pode ser mandado embora a qualquer hora eles falam não, mas não vai atingir o atual servidor claro que vai porque na própria PEC fala que vai mudar o critério de avaliação de desempenho e que a avaliação de desempenho para o atual servidor ela será feita ô Geraldo a partir de critérios que permitam demissão em massa regulamentado depois em lei ordinária e não mais em lei complementar portanto lei simples pode ser até através de medida provisória o governo edita uma medida provisória e põe milhares e milhares de servidores públicos na rua os atuais e aí vai contratar sem estabilidade por prazo determinado quem ele queira e do que ele está chamando de assessoramento técnico que são os cargos de confiança que poderão ser na quantidade que eles quiserem retirando portanto a essência do serviço público que é prestar ao público e ao Estado o seu dever e passa a ser subordinado a um determinado governo como já foi antigamente na quantidade que esse governo queira destrói o serviço público é isso que e os direitos dos servidores estão dizendo ah o servidor não vai sofrer decréscimo salarial mentira tem um artigo esqueci o número dele mas prestem atenção lá nesse artigo ele diz o seguinte não poderá olha que artimanha que esperteza desse Paulo Guedes que aliás ontem falou mais uma asneira né disse que o povo brasileiro podia estar comendo melhor se a classe média ao invés de fazer pratos tão grandes que segundo ele o brasileiro come demais poderia aproveitar isso no restaurante essa comida em vez de ficar estragada que ela pudesse ir aos mais pobres aos mendigos etc ou seja querendo que o nosso povo coma resto da comida dos outros é a receita que Paulo Guedes deu ontem num vídeo que está aí nas redes para todo mundo ver ele mesmo que já tinha falado do preconceito do filho do porteiro me desculpe eu vou abrindo parênteses depois tenho que fechar o parênteses e voltar ao assunto mas eu dizia que o que eles tem nesta parte da PEC é dizer o seguinte é a artimanha que está dizendo o servidor público que for da carreira típica de estado não poderá ter redução da jornada e do seu salário olha aí bi artimanha o servidor público que for de carreira típica de estado não terá redução ou seja os outros terão redução então os outros os outros são quem são o que antigamente nós chamávamos de Barnabés que são os servidores as professoras o pessoal que está no posto de saúde está lá no Ipseng que está na administração do serviço público todos com exceção da carreira típica de estado que eles também não dizem quais serão provavelmente apenas fiscais e policiais militares segurança não toda os militares que é quem o Bolsonaro agora quer fazer com eles uma aliança sem levar em consideração o resto do povo brasileiro tanto que na reforma da previdência foram pegos com a mentira fizeram um cálculo que o TCU descobriu agora para avalizar a reforma da previdência colocando o que é custo custeio com a segurança e com os militares 46 bilhões a menos do que de fato era e inflaram a dos civis em o mesmo valor para justificar que a reforma da previdência teria que ser feita nos civis essa artimanha foi descoberta pelo Tribunal de Contas da União então mais uma vez agora o ataque é o servidor público é a reforma trabalhista do servidor público vai liquidar com o servidor público mas o objetivo não é atingir o servidor público apenas não é atingir o serviço público essa PEC ela está começando a ser debatida já na terça-feira vai ser o primeiro debate eu represento aliás coordeno a bancada do PT que agradecer aqui a confiança dos companheiros do PT e vou fazer a coordenação do PT nesta comissão especial nós temos Tieta Geraldo e os sindicalistas que estão nos ouvindo aí nós temos até meados de agosto início de setembro para mobilizar e derrubar essa PEC essa batalha o servidor não pode perder se nós perdemos essa batalha nós estamos perdendo o serviço público nós estamos perdendo o servidor e o serviço público brasileiro essa batalha é a batalha final então é preciso ter uma ampla mobilização para que a gente derrote essa PEC tem que conversar com os deputados federais no seu município cada câmara municipal tem que discutir esse assunto os vereadores tem que assinar um documento comprometendo a nenhum vereador apoiar nenhum deputado federal que votar a favor dessa PEC igual foi feito na época da reforma previdência do tema que nós desrubamos ela tem que ter mobilização na base o deputado tem que sentir que ele vai perder a eleição se ele votar para acabar o serviço público vocês tem um papel fundamental de ganhar a população para isso e ao mesmo tempo de mobilizar os servidores e as servidoras públicas para finalizar isso não atinge só o servidor federal não na PEC cita lá em vários trechos que isso já de uma vez vai atingir o servidor público estadual e o servidor público municipal eles serão atingidos pela avaliação do desempenho que não mais terá que ser feito para efeito de demissão no caso da estabilidade ter os recursos finais que hoje o servidor tem a garantir por ter estabilidade não deu-se numa segunda instância dentro do serviço público ele já é demitido não existe o procedimento final para que ele tenha o direito da sua defesa como é hoje então pessoal se eu for falar aqui dessa PEC eu vou ficar falando muito mas eu queria apenas dizer a vocês que é preciso mobilizar derrubar essa PEC 32 e aproveito me permito a deputada Beatriz Siqueira fazer um convite também para quem está nos ouvindo aqui na TV Assembleia que é um prazer novamente falar com vocês pela TV Assembleia que se mobilize amanhã também amanhã é um dia importante amanhã é um dia de protesto onde o povo vai às ruas contra o governo Bolsonaro exigir vacina e exigir um auxílio emergencial para pelo menos matar a fome do povo brasileiro nesse momento não deixem de participar desses eventos porque eles vão ser com todo cuidado com álcool gel com máscara com todo cuidado mas olha vamos atingir de amanhã até segunda-feira 500 mil mortes como que pode um país chegar a 500 mil mortes como que uma pandemia se transformou num genocídio desse no Brasil por teimosia de um governo que quis fazer uma política equivocada de combate à pandemia e valorizou o vírus valorizou a doença em vez de valorizar a vacina que era o que ele tinha que ter perseguido desde o início portanto o governo Bolsonaro e o próprio presidente não gosta de uma palavra mas ela está na boca do povo brasileiro genocídio genocida é o que pratica o genocídio então Bia me desculpe extrapolar um pouco o assunto do Ipseng mas eu acho que tem tudo a ver porque os servidores do Ipseng estão também todos ameaçados com essa emenda constitucional 32 grande abraço a todos e todas muito obrigado parabéns deputada Beatriz Siqueira Rogério nós que agradecemos a sua presença e a sua contribuição eu vou passar para as considerações rápidas agora dos nossos dois convidados presencialmente aqui começo com a Tieta e depois o Geraldo Tieta obrigada deputada eu vou tentar ser bem breve mas eu não poderia passar sem fazer essa consideração gostaria de dizer a companheira Denise que o seu abraço será dado a deputada em seu nome e o nome de todas as mulheres servidoras do Ipseng e dizer que o nosso repúdio ao senhor Marcos Vinícius da Silva bizarro bem bizarro mesmo a atitude da pessoa o próprio nome do prefeito diz tudo foi bizarra a sua atitude em depreciar uma figura tão importante que tão bem nos representa então deputada sinta abraçada pelas mulheres e toda a categoria do Ipseng dos servidores públicos em geral e o senhor Marcos Vinícius da Silva bizarro que essa bizarrice que ele fez não se repita com mais ninguém nem uma mulher nem um ser humano ou vai conhecer a revolta das mulheres estamos aqui pela brincadeira quanto ao concurso público antes eu vou repetir espero que o senhor agende com a maior brevidade a reunião com o nosso sindicato para que a gente possa estar tratando pessoalmente das nossas questões internas e urgentes o discurso que o senhor fez colocou já ouvimos ele já era um discurso pronto já ouvimos de outras bocas em outros tempos a questão de não ter dinheiro ela não procede dinheiro tem para a reforma e para o concurso e essa fala que é de 2015 as vagas também não procede se o senhor pedir um levantamento rápido aposentou e morreu colegas nossos do Ipseng numa quantidade no mínimo três vezes mais do que esse número de vagas tá bom então quero dizer também que não estamos com uma vontade com o senhor desde que o senhor venha com boa vontade para o Ipseng tá e para concluir quero agradecer de novo a sua dedicação mas eu também não posso encerrar minha fala aqui sem fazer um protesto a uma colocação que me chegou aqui aos ouvidos depreciando a entidade que eu represento aqui estou presidente do sindicato servidores do Ipseng e uma pseudo associação disse que o SESIPSENG só bate panelas eu quero responder que o SESIPSENG com muito orgulho nós representamos essa categoria e que acabamos agora de ser reconduzido ao cargo de presidente dessa instituição a gente bate panela lata e na cara de quem precisar para defender essa categoria não tem problema nenhum batemos para defender a minha categoria servidores do Ipseng batemos lá lata panela e também na cara de quem for necessário ser não brinquem com essa categoria a gente tem um trabalho sério sou uma pessoa que está no serviço há mais de 40 anos e não vim para brincar se a pessoa quer fazer política é aqui dentro da Assembleia se candidato a deputado para representar os servidores nós vamos para a luta mesmo não é para brincar não bato panela sim com muito orgulho e baterei quantas vezes a categoria demandar mexam com a categoria e vão sentir a força das nossas panelas nos seus ouvidos muito obrigada deputado agradeço tieta passo para as considerações agora do Geraldo na sequência para as considerações do presidente do Ipseng e aí eu já quero Geraldo antes das suas considerações eu vou fazer o registro das participações que nós tivemos no chat da audiência enquanto nós a realizamos com o compromisso de transformar os questionamentos feitos pelas pessoas durante a audiência em requerimento que será remetido ao presidente do Ipseng para que ele responda por escrito a comissão de administração pública mas eu vou fazer o registro após as considerações finais do Geraldo e também do presidente do Ipseng Tiago Geraldo para as suas considerações finais deputada Beatriz as minhas considerações finais eu já coloco em primeiro lugar o desrespeito da secretaria de planejamento de mandar o seu subordinado presidente do Ipseng representava eu acho que a secretária de planejamento ela tinha que estar aqui participando dessa audiência pública conosco até para justificar o porquê ela não reportou às entidades sindicais a mudança que ela realizou na direção do Ipseng mas já que já aconteceu o fato já temos um novo presidente e ele se apresentou a essa audiência lembrar a ele algumas questões que precisam ser imediatamente resolvidas no Ipseng que é a questão de não aumentar o número de credenciados e sim aumentar o número de cotas para atendimento aos nossos usuários em todo o estado atenção também para a questão do preço da consulta aos nossos prestadores de serviços a consulta está muito baixa e fazendo com que os médicos estão rejeitando atender os usuários do Ipseng por todo o estado com relação a questão financeira eu gostaria que o presidente tomasse as providências de negociar com a secretaria de fazenda os recursos que estão lá presos relativo ao 1.6 que não foi repassado do governo passado e que esse governo também ainda não repassou relativo aos anos anteriores e é um recurso bastante considerável e que daria para resolver essa série de problemas que nós estamos reclamando aqui falta de atendimento aumento de cota melhoria na situação do valor da consulta e até mesmo as reformas necessárias no prédio do hospital Israel Pinheiro e colocar também aqui esteve presente o nosso colega deputado Rogério Correia e a gente está acompanhando o trabalho que vem sendo feito por ele em Brasília contra essa PEC 32 é importante porque vários servidores aqui estão ouvindo a gente e talvez não saibam o perigo que estamos correndo com a aprovação desse projeto dessa PEC 32 em Brasília então é fundamental que nós participemos com mais acidade desse processo de luta porque é um risco que não socorre as futuras gerações de possíveis servidores públicos se caso ainda houvesse servidor público porque vai diminuir demais o número de carreiras dentro dessa proposta e também aqueles que ficarem que são servidores atuais e agradecer a Beatriz mais uma vez né Beatriz e colocar para você que nós também somos solidários e um repúdio a esse bizarro porque só podia ter um nome desse né coitado infelizmente esse tipo de gente a gente não só tem que repudiar mas também colocar de lado né porque coitado ele deve ter uma consciência política bastante fraca e deve ter chegado ao poder talvez de uma forma que só não dá nem para explicar então nossa solidariedade a você Beatriz e pela luta e agradecer aí pelas constantes investidas nas melhorias aí do nosso Ipseng e as propostas que foram apresentadas pelo companheiro Rubac o companheiro Alexandre vai detalhar e trazer aqui para a Assembleia para que você possa encaminhar para a gente para a gente tentar melhorar cada vez mais o atendimento médico hospitalar e previdenciado do Ipseng e ao presidente mais uma vez eu gostaria de desejá-lo sucesso tá que ele venha para continuar uma gestão que no nosso entendimento estava caminhando bem e eu só espero que a dele venha a ser melhor muito obrigado obrigada 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 geraldo passo para as considerações o presidente do Ipseng Tiago Bernardo Borges empresada deputada né e todos aí presentes eu quero realmente só agradecer a oportunidade de poder me apresentar né aí para essa casa legislativa e para todos os sindicatos aqui representados e todos aqueles que nos estão estão nos ouvindo é continuo com as portas abertas e aí a gente vai marcar essas reuniões algumas já estão inclusive agendadas é para a gente fazer é aguardo o contato aí de quem mais né representantes do sindicato quiser marcar a gente vai pôr aqui na agenda e trabalhar com com vocês aí sempre no diálogo agradeço a todos é e uma boa tarde a todos bom final de semana é eu que agradeço presidente a sua presença de todos os convidados eu quero primeiro então registrar é os quatro encaminhamentos iniciais que nós teremos primeiro presidente o senhor receberá se aprovado né pela comissão de administração pública quatro requerimentos o primeiro para que o senhor nos apresente a comissão o planejamento de gestão né de trabalho a frente do Ipseng para que nós possamos ir acompanhando toda a assembleia legislativa a pauta do Ipseng ela chega para muitos deputados e deputadas né da assembleia então a importância de nós potencializarmos essa discussão e o acompanhamento da gestão segundo requerimento é o da realização de concurso público para o Ipseng terceiro é exatamente retomar né o conselho as reuniões ordinárias do conselho de beneficiários e quarto requerimento é reforçar né a reivindicação da reforma do hospital do Ipseng eu vou fazer rapidamente alguns registros aqui das das questões que nos chegaram elas também serão organizadas de forma em requerimento para que o senhor possa responder aqui a comissão de administração pública lembrando que os desdobramentos desta audiência ficam disponíveis no site da assembleia sempre na data em que a audiência foi realizada então nós temos tivemos muita participação aqui da Maria Edith de pontinova ela questiona não seria o caso de uma investigação quanto se arrecada para o Ipseng e o quanto efetivamente é repassado e gasta auditoria já da Andréa de Belo Horizonte não a privatização da saúde da Maria Edith como se sabe qual a verdadeira parcela do Ipseng no tesouro estadual quem fiscaliza isso é do seu de Jaiba senhor presidente preciso muito credenciar o Ipseng junto à clínica fala o nome da clínica na cidade de Jaiba qual o caminho devo seguir no caso de urgência e carência no nosso município eu acho que vale a pena depois presidente que eu terminar a leitura essa questão de credenciamento se eu puder responder agora eu acho que seria prático para as pessoas que estão aguardando senhor presidente quando será iniciada as obras do hospital Israel Pinheiro pois os recursos já se encontram disponíveis no caixa do Ipseng o Eslane de Montes Claros quero reforçar que o Ipseng é como uma mãe para os seus filhos o que serão dos filhos sem a proteção da mãe em outras palavras o Ipseng funciona como apoio ao servidor muito amplo no que tange a saúde dos mesmos atende casos que pelo SUS demorariam meses para conseguir o que precisa reforço é mais investimento e atenção do governo para realizar sua proposta com excelência Negra Dani de Betim parabéns deputada Beatriz Cerqueiro obrigado pela iniciativa promover o debate sobre o Ipseng que é a segurança a saúde e a previdência de todos os servidores do estado debate extremamente importante ainda a Dani de Betim dizendo Ipseng é patrimônio do servidor público e não pode ser desmantelado pelo estado Belo Horizonte de Belo Horizonte Andréa senhores deputados para continuarmos trabalhando nessa pandemia precisamos saber que podemos contar com a ajuda de vocês para defender o nosso maior patrimônio Ipseng Abadia o SUS não vai suportar a migração de mais de 824 mil 821 beneficiários do Ipseng para o sistema que já está sobrecarregado Maria de Ponte Nova são falas durante as intervenções dos convidados ela dizendo exato as professoras estão migrando para o SUS aqui em Ponte Nova leste do sul não temos psiquiatra ginecologista ortopedista dermatologista enfim não podemos adoecer o Ipseng manda procurar em outra região resultados BH a 180 quilômetros isso é o mesmo que não ter a Maria Eva de Minas Novas Beatriz você nunca estará sozinha obrigada Maria Eva mexeu com uma mexeu com todas receba meu apoio obrigada a Maria de Ponte Nova a saúde das professoras e vi precária porque o assédio moral aí tem obrigatório nessa profissão no estado de Minas Gerais Maria Eva de Minas Novas sou do Vale de Quitionha o que a Denise uma das nossas convidadas coordenadora do Sindicato está relatando é a nossa realidade entramos um mês e outro tentando marcar exames e consultas os exames muitas vezes quando não conseguimos cinco meses perdem a validade temos que retornar ao médico para renovar o pedido para voltar a tentativa de marcar os exames faltam psicólogos psiquiatras cardiologista reumatologista angiologista dentista Ricardo de Belo Horizonte manter professores sem atendimento à saúde algo estratégico enfraquecer a educação pública contribui para que tenhamos adultos no futuro que não sabem votar elementar Wellington de Belo Horizonte o Ipseng precisa se reestruturar para servir ainda mais aos seus contribuintes e não é como a gestão que visa o desmonte que isso será possível temos que aumentar os convênios porque isso não acontece Abadia de Belo Horizonte que há perguntas para a secretária Luísa Barreto e para o presidente Tiago Borges quais são suas propostas para manutenção e fortalecimento do Ipseng quais são os projetos da sua gestão quais as propostas de melhoria na carreira dos servidores quando será lançado o edital de concurso público e quais as garantias de que o Ipseng não será privatizado lembrando que os questionamentos nós os faremos por escrito aqui a partir da comissão de administração pública Catarina de Divinópolis outra questão excludente a total ausência de atendimento na área da geriatria temos um imenso público de idosos na categoria que é a educação afinal é urgente muitos credenciamentos nas diversas especialidades Cláudia de Belo Horizonte por que não podemos usar vários médicos credenciados pelo Ipseng sempre temos que pagar psiquiatra e reumatologista não são incluídos somos ignorados também no 155 Andréia de Belo Horizonte o Ipseng precisa ser gerido pelos seus servidores ter seu presidente eleito por eles e somente assim teremos um instituto capaz de cuidar dos servidores mineiros Maria de Pontinova como fica o funcionário do estado que vive no interior sem atendimento médico que é preciso ir a capital para usar o Ipseng ele não tem oferta de transporte não será ressarcido nem no transporte nem na falta e se for pagar a consulta particular recebe 50 reais para pagar ao médico que aumentará justos 50 reais para fornecer a nota fiscal ou seja o servidor não tem cobertura clínica do Ipseng de fato Glaucia Humara de Belo Horizonte precisamos de reestruturações urgentes do Ipseng correção na tabela salarial incorporação da ajuda de curso e revisão com melhorias do plano de carreira o Ipseng os servidores e os beneficiários precisam ser respeitados o Ipseng foi instituído pelo tripé assistência social seguridade e saúde não a privatização da saúde é a opinião da Andréa de Belo Horizonte ponto novo vem a contribuição da Maria porque é que a saúde mental que é um dos pontos extremamente sensíveis um ponto extremamente sensível dos professores não tem qualquer amparo do Ipseng porque não há psicoterapia no Ipseng Ricardo de Belo Horizonte a verdade é que a CEPLAG vem drenando e prejudicando o Ipseng desde o governo Aécio Neves liberem o Ipseng da CEPLAG de vez de Ponte Nova a Maria ainda pergunta quem administra o dinheiro pago pelos funcionários para o Ipseng como ele está sendo utilizado Abadia agradecemos a deputada Beatriz Serqueiros e mais membros da comissão de administração por encararem de frente os problemas enfrentados pelo Ipseng e seus servidores de nada Abadia sempre à disposição Cássia de Montes Claros gostaria de saber por que em Montes Claros não existe mastologista uma vez que a clientela do Ipseng na sua maioria é de mulheres Noêmia Duarte de Contagem os servidores do Ipseng precisam de melhores salários salários muito baixos em relação aos demais servidores do Estado revisão do plano de carreira incorporação da ajuda de custo a da Hilton de Belo Horizonte o Ipseng precisa de uma ampla reestruturação também na parte física dos imóveis quanto em relação com custos públicos melhorar a tabela de pagamento dos procedimentos e rever o plano de carreira dos profissionais é o órgão do Estado que pior remunera os servidores públicos a Maria Eva pergunta senhor presidente várias clínicas querendo realizar o credenciamento e aí como fica no interior quando encontramos atendimento é apenas de clínico geral no 155 o atendimento é com total descaso bem essas são as principais questões que foram trazidas talvez se eu puder responder a questão do credenciamento presidente as demais irão todas por escrito algumas já com encaminhamentos que eu fiz aqui dessa audiência pública com a palavra o senhor sobre o credenciamento até o momento o que eu tenho de referência é que a gente faz dois editais por ano de credenciamento então no momento tem abertos editais para hospitais para clínicas laboratórios é só entrar no site do IPSENG na área de credenciamento e você o prestador vai encontrar lá os editais abertos e aí tem que submeter para toda análise técnica e aí a gente tem as diretrizes aqui em relação aos tetos e aí eu ainda não peguei a fundo sobre como é decidido eu sei que tem todo um trabalho técnico para decidir e aí a gente depende da disponibilidade de recursos financeiros para autorizar mas o processo de pedido pode ser feito através dos editais que já estão abertos bem eu quero então agradecer a todos que estiveram conosco então participaram dessa audiência pública o Tiago Bernardo Borges presidente do IPSENG aqui também representando a secretária de estado de planejamento e gestão Luísa Barreto Núbia Dias da direção estadual do SIN de Saúde Denise de Paulo Romano coordenadora geral do SINJUT Antonieta de Cássia presidenta do SISIP SENG e Geraldo Antônio coordenador político do SIN de Públicos Antônio Batista diretor da associação de servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária Alexandre Paulo Pires coordenador geral do SINJUT Carlos Augusto presidente da ASTENG e tivemos também a participação do deputado federal Rogério Corrêa conosco antes de encerrar os trabalhos eu quero trazer aqui três considerações primeiro agradecer aos sindicatos que confiam no nosso trabalho parlamentar nós temos o compromisso com a defesa do IPSENG então as audiências elas não são eventos elas são parte de um processo de acompanhamento de escuta de dar voz às entidades que representam os servidores e também de exercer o papel de fiscalização permanente por isso que a gente sempre apresenta requerimentos proposições realiza audiências sobre o mesmo assunto exatamente por esse compromisso do acompanhamento constante então quero reafirmar esse compromisso vamos dar sequência às propostas nas próximas reuniões da comissão de administração pública eu queria também presidente vossa excelência pudesse verificar uma situação que eu encaminhei diretamente para o seu gabinete eu tenho recebido demanda de professoras que não tem conseguido encontrar amparo no Ipseng em relação ao atendimento de UTI quando são acometidas pela covid eu tenho está já foi encaminhada ao seu gabinete exatamente essa situação a servidora a família da servidora não conseguiu encontrar encaminhamento para UTI no Ipseng e isso nos preocupa bastante até porque o governo do estado não priorizou entre as prioridades estabelecidas a vacinação da educação a gente tem vários profissionais trabalhando todos os dias e com risco da contaminação então eu queria fazer um apelo especial porque quando essas demandas não chegam elas são emergenciais importantíssimas segundo eu quero aproveitar esse momento aqui de audiência para dar um retorno primeiro eu fui procurada pelos professores conservatório de música de Uberaba dizendo da situação errada deles estarem sendo excluídos da vacinação na cidade sob o argumento de que o conservatório de música não comporia a lotação de trabalho de profissionais da educação de fato é uma situação que merece mereceu o nosso cuidado e eu quero retornar a vocês de que eu já encaminhei à prefeitura de Uberaba a solicitação para que corrija essa distorção os trabalhadores em educação do conservatório de música são profissionais da educação e portanto precisam ter o mesmo direito de vacinação como os demais profissionais que estão sendo profissionais da educação que estão sendo vacinados na cidade quero também dar um retorno de que eu fui procurada por vários profissionais da educação de Itamogi onde eles não estariam tendo a condição de vacinação sob o argumento de que eles trabalham na cidade e não residem na cidade também encaminhei ao prefeito a solicitação para que faça essa correção todos os profissionais da educação que trabalham no município tem o direito à imunização essa imunização é fundamental a gente não pode nunca corroborar com que o governo do estado recentemente defendeu de que a imunização se dá pela contaminação isso foi defendido geral Tieta isso foi defendido perante o tribunal de justiça a imunização que nós queremos é a vacinação e os profissionais da educação precisam ser incluídos na política que ela é nacional de vacinação pelo seu local de trabalho não serem excluídos por eventualmente não residirem no município quero por fim registrar o meu apoio às categorias que estão em luta nesse momento eu sei que o Sindagua tem realizado uma luta importantíssima e os trabalhadores da Copa Norte deflagraram uma greve então quero aqui manifestar minha solidariedade a vocês o nosso compromisso do mandato com a classe trabalhadora com as pautas que vocês reivindicam e aqui nessa comissão inclusive nós já realizamos um debate alertando das possibilidades de privatização do sistema de abastecimento conforme projeto do governo do estado a gente luta por serviços públicos de qualidade e esses serviços públicos passam pela valorização pela negociação coletiva com os trabalhadores a presidência informa que essa reunião poderá ser acessada no portal da LMG assim como as apresentações que tem ocorrido os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e a hora da reunião cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e das convidadas determina a lavratura da ata convida a todos e todas para que nós possamos mais uma vez manifestar contra o genocídio que assola o nosso país mais uma vez manifestar contra essa política da morte nós temos pessoas que estão morrendo enquanto existe uma vacina e portanto a ausência da vacinação tem contribuído para a morte a responsabilidade de não termos a vacina é do atual governo brasileiro então é preciso manifestar estão todos convidados para o Fora Bolsonaro que em Belo Horizonte será a partir das 13h30 na Praça da Liberdade procure saber onde é o Fora Bolsonaro da sua cidade da sua região manifeste-se porque a gente precisa por um fim a essa política de venda do patrimônio público como o deputado Rogério Correia bem relatou o que está acontecendo em Brasília um fim a essa política de não fornecer a vacinação à população brasileira a CPI que está em curso no Congresso Nacional tem nos mostrado isso quantas vezes o atual governo federal recusou a compra de vacinas quem está pagando essa conta é o povo brasileiro é fundamental que a gente não se que a gente mude a realidade que nós estamos vivendo e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos uma boa noite a todos e todas